Olá, Malveres! Hoje temos um episódio de moda. Pois é, novamente. Mas vai ser, assim, um episódio de muita resiliência, não é, Bia? É um episódio diferente, né? A gente não vai falar só sobre os bastidores de uma marca de moda, só sobre criação, sobre estilo. Nós vamos falar sobre história de vida, porque aquilo que eu falo sempre, né, Ká? A vida não é só sobre dinheiro, não é só sobre marketing, não é só sobre trabalho, a vida também é sobre conexões. E essa pessoa, eu tenho um prazer imenso de falar sobre ela, porque a gente criou uma amizade. É uma pessoa que eu admiro demais, né? A história dela começou na moda lá em 2009, e em 2017 ela criou a marca dela. Hoje ela está presente num dos maiores shopping centers aqui de São Paulo, Shopping JK e Guatemi. E, mas assim, quem vê close e não vê corre, né, gente? Então, se você passa na frente da loja dela, não sabe que a história nem sempre foi glamurosa. E ela vai contar isso aqui pra gente. A nossa convidada de hoje é a querida Mayara Sansana. Ah, obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em dividir com vocês um pouquinho da minha história. No nosso primeiro encontro, né, eu contei, acho que a gente pôde, assim, se conhecer muito melhor. Meu primeiro podcast com vocês. Então, com certeza vai ficar pra minha história, né, vai fazer parte também da minha história. Mas, realmente, eu acho muito importante a gente poder dividir um pouquinho dessa história, dessa trajetória. Porque, às vezes, a gente olha, né, a expectativa versus a realidade é muito diferente. E eu acho que a gente poder dividir um pouquinho traz a inspiração pras outras pessoas que estão começando, pra empreendedores, pra quem tá no mundo da moda também, que nem sempre é só glamur, né, como você disse. E na nossa primeira conversa, eu lembro que a gente até chorou, né, um pouquinho. Foi uma choradeira, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma emocionada, né? Mas, assim, com a tua história não tem como, né? É, não. Às vezes, até eu fico emocionada com a minha história mesmo, sabe? Eu fico assim até, eu falo, meu Deus. Tem dias que eu penso e falo, como que passei por tudo isso? Como eu cheguei até aqui? Às vezes, a gente tá numa posição e a gente sempre almeja, óbvio, um lugar maior, crescimento. Mas, quando a gente para e olha da onde a gente começou, pra onde a gente chegou, você fala, meu Deus. Tipo, já é uma história de sucesso, sabe? Já é muito difícil. Como diz a minha mãe, eu sempre brinco com essa frase. Minha mãe fala sempre pra mim, Maiara, você tinha tudo pra dar errado. Se não deu errado até agora, você já deu certo. Então, eu cresci muito ouvindo isso e ela sempre me apoiando e estando do meu lado também. Ah, a gente vai falar um pouco sobre a participação da tua mãe na tua história, né? Mas, conta pra mim, a tua história com a moda, na verdade, não foi porque você era uma apaixonada por moda, exatamente. A sua história com a moda foi, você começou a trabalhar em loja de shopping porque você precisava custear os seus estudos. Como que foi isso? Como foi essa experiência? Na realidade, eu nunca pensei em trabalhar com moda. Aos 16 anos, eu precisei ajudar minha mãe financeiramente trabalhando. Então, a única opção que eu tinha era ser vendedora, porque era um emprego muito mais fácil, você não precisava ter um estudo ou uma faculdade, enfim. Então, eu fui ser vendedora de um shopping. Eu nasci em São Bernardo, então eu trabalhei num shopping que é o Metrópole na época, né? Acho que ainda existe, mas é o Metrópole. Então, eu trabalhei lá numa loja... Ah, acho que todo mundo conhece, era Amy Officer, né? Acho que pode falar o nome, mas assim... Eu amo! É, era Amy Officer. Na época que eu trabalhei, era muito legal, porque todo mundo, todo adolescente, queria muito trabalhar. Era um trabalho que posicionava como vendedor, era um aprendizado muito grande. Então, eu fiquei durante quatro meses na Amy Officer. Só que como eu trabalhava de segunda a segunda, shopping, a gente sabe que o horário é muito puxado, eu precisava estudar. Então, eu entrava sempre quatro horas da tarde no shopping, então eu estudava de manhã. E aí, foi quando eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu acho que eu preciso, tô me adaptando muito como vendedora. Na realidade, eu fui convidada à CVR, na Amy Officer, porque eu batia minhas metas. E aí, eu me encantei muito com a parte comercial e com as vendas também. E aí, a minha mãe falou pra mim, Maiara, vamos ver se você acha uma outra loja, que você trabalhe um pouco menos. Porque, realmente, eu precisava pagar boleto. Ajudar minha mãe com o pagamento de carro, de casa, enfim, de tudo que a gente tinha ali. E eu queria fazer minha faculdade, então o único jeito de eu poder estudar era ou eu entrava numa universidade pública ou eu pagava a minha faculdade. A pública não era muito meu forte, porque eu não estudava muito. Tinha que estudar muito, é. É, não era, então eu acabei tendo que trabalhar pra pagar meus estudos. Mas eu não tinha essa paixão por moda. Se eu te falar que eu, ah, desde pequena, meu sonho era trabalhar, ter uma marca. Não, eu... Uma questão de necessidade, né? Uma questão de necessidade e eu gostava de ganhar dinheiro. Então, assim, eu queria algo que dependesse de mim e que eu pudesse fazer o meu salário. Porque eu não gostava de uma coisa muito fixa, sabe? Eu achava que eu poderia ter a capacidade de crescer e tirar ali o quanto realmente eu precisaria. E vendas é muito isso, né? Na realidade, eu brinco que a minha profissão, eu sou vendedora da minha empresa, né? O que eu amo fazer é vender. E é mesmo, né? Porque você vai lá na loja do JK, a Maera tá atendendo as clientes. Eu tenho uma amiga, dando um corte, assim, um pouco na história, que eu tenho muita história pra contar, né, gente? Minha história é longa. Ah, mas vamos. Mas eu tenho uma amiga que ela fala, gente, a gente combina um evento com a Maera, e aí a gente tem um talk, a gente tem alguma coisa. Cadê a Maera? A Maera tá atendendo, a Maera tá vendendo, a Maera nunca vem. Maera, você precisa sentar, a gente vai contar a história. Eu falo, um só minutinho, vou terminar com a cliente? Mas eu já venho. Mas é uma paixão mesmo. É o que eu mais faço na minha empresa. E eu acho que é o que sobreviveu a minha empresa até hoje, porque realmente eu tava ali de linha de frente como vendedora, 100%, e todas as vezes... E eu nunca tive medo disso, assim. A gente sabe o que a gente faz bem, né? E vender é um dom, e é uma arte vender. Mas voltando um pouco pra minha história. Então, aí depois eu procurei, fiquei quatro meses como vendedora da M-Officer. Aí um dia eu estava no médico com a minha mãe, minha mãe tava sentada. Eu olhei pra uma loja, era uma boutique mais sofisticada, era uma multimarca na época, e eu falei, mãe, eu acho que eu vou pedir emprego ali. Minha mãe tava no médico fazendo exame. Eu falei, eu vou pedir um emprego, porque eu acho que ali pra mim vai ser muito importante, porque é uma loja mais chique, ela tá mais bonita, eu acho que eu não vou trabalhar de domingo, então eu vou pedir um emprego. E eu tinha isso 17, mais ou menos. Cheguei na loja, conversei com a dona, era um casal mais velhos, assim. E eles me ajudaram muito, porque eles queriam muito que eu estudasse, então eu comecei ali, terminei o colegial, fui pra faculdade, eu trabalhava ali, saia da faculdade, ia direto pra lá, almoçava no trabalho e já começava a vender. E ali eu fui descobrindo um pouco mais do luxo, como que era trabalhar nesse mercado, porque era uma boa loja em São Bernardo. Mas no meio do caminho sempre tem, né? A loja não tava indo tão bem, eles precisavam fechar, porque... Enfim, eles estavam com alguns problemas pessoais que não conseguiam ali operar mais a loja. Nesse meio tempo eu já fui trabalhar em propaganda, que até tem, né? Numa pergunta, eu já fiz malhação, fazia propaganda, teatro. E aí nesse meio tempo eu fui me virando, porque realmente eu precisava trabalhar. Então eu ia vendo onde eu tinha um dom, onde a pessoa me dava uma oportunidade de trabalho, e eu ia fazendo, fazia feiras também. Acho que o pior trabalho que eu tive, assim, nesse período, foi... Eu trabalhei num bingo, esse foi o surreal. Não, esse minha mãe chorava quando ela me deixava. Eu trabalhei num bingo que eu chamava uma máquina, não me lembro, acho que era Pop Bingo, a máquina que dá sorte, era o slogan da máquina. E eu trabalhava num bingo na época, divulgando essas máquinas. Você ganhava bem, porque promotor, essas coisas na época, tinha um bom salário, mas era muito ruim. Só que no momento era o que eu tinha para a opção, e eu não tinha escolha. Eu acho que hoje é o que eu falo muito, e tento passar até para o meu filho. Na vida a gente não pode ter muitas escolhas. Às vezes você tem que fazer aquilo que é necessário fazer, porque você precisa fazer aquilo naquele momento. E eu falava para minha mãe, minha mãe me deixava quando eu ia trabalhar, ela chorava, ela falava, Mayara, você precisa mudar de emprego. Eu falava, mãe, mas é necessário isso, e é o que está nos ajudando agora. Vai chegar o momento que eu vou mudar, eu vou procurar algo melhor. E nesse meio tempo, uma grande amiga da minha mãe me levou para uma loja, que era um atacado, no Itaim. Foi onde eu fiquei seis anos, e ali eu falo para vocês que foi a minha faculdade. Então, ali foi uma escola para mim de vida. Eu trabalhei durante seis anos numa marca que trazia um mercado de luxo muito forte no atacado, muito conhecida também no atacado, e ali foi uma escola para mim. Foi quando eu aprendi tudo, desde a confecção, as multimarcas, a lidar com o varejo, a atender, literalmente, o mercado de luxo. Foi quando eu fiquei ali durante seis anos. E ali eu comecei ganhando muito pouco, mas eu fui me desenvolvendo. E eu fui também crescendo e aprendendo muito sobre vendas também, ao lado dessa mulher que me ensinou, assim, muita coisa, muita. Então, eu deixo só fazer aqui um parênteses, uma curiosidade. Você estava falando da sua faculdade, você nunca estudou moda, né? Você, na verdade, foi fazer faculdade de educação física. De onde veio essa ideia? Não, eu acho que assim, logo que eu comecei, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Meu sonho era ser médica, né? Eu queria fazer medicina. Mas a medicina sempre foi muito difícil, em questão dos meus estudos, de trabalhar financeiramente o trabalho. Então, assim, minha mãe não poderia sustentar uma faculdade de medicina para mim. Eu, infelizmente, não estudei para isso também, para entrar numa pública. Então, eu fiquei com aquela coisa, eu falei assim, bom, eu queria fazer medicina. Eu fui fazer educação física porque tinha aula de anatomia. E a anatomia, eu tinha ali aprendendo sobre o corpo humano, e aquilo me fascinava muito. Então, eu fazia educação física. Aí, eu fiquei um ano na educação física e falei, não, agora eu vou fazer nutrição. Aí, eu fui para a nutrição. Aí, eu fiquei mais um ano. Aí, eu comecei a trabalhar muito, porque aí eu já tinha entrado nessa loja, que ficava no Itaim, e ali eu trabalhei. Eu viajava, a gente fazia as feiras. Na época, a Fashion Rio, que era uma feira de multimarcas. Ela tinha um grande atacado, que vendia muito bem. E, praticamente, eu fiquei com o braço direito dela durante seis anos. A gente abriu uma loja no Itaim, onde eu cuidei dessa loja para ela. Então, ali, eu tinha muita coisa para fazer. Então, era muito difícil estudar. E aí, eu comecei a focar no trabalho. E isso me moveu muito, estar no trabalho. E aquilo foi me fascinando. Amiga, então, você mirou na medicina e acertou na moda. É, totalmente. Estou bem focada, né? No meu início. E aí, você... Então, a maior parte do teu sucesso e do teu aprendizado veio, realmente, da prática. Da prática. Literalmente, da prática. Não, foi 100% da prática. Na realidade, eu nunca tive a oportunidade de estudar, de me dedicar a esse tempo. Eu não tinha tempo. Tempo era dinheiro. Então, eu estudava ou eu trabalhava. E a gente sabe que quando você tem... Não tem uma situação financeira confortável, o tempo, ele sempre não está a favor da nossa situação. Então, eu tinha que trabalhar para ajudar a minha mãe a poder ter o que eu queria. Eu trabalhava, ajudava financeiramente e era onde eu podia ter algumas coisas. Podia viajar, podia fazer o que eu gostaria. Porque eu também tinha 17 anos, eu também tinha sonhos. Eu também... Poxa, hoje em dia, a geração de hoje é tão diferente, né? É tão... Tão... É diferente da geração que eu vivi. Então, assim, ali eu tinha minhas vontades. Eu via minhas amigas saindo. Eu via minhas amigas podendo viajar. E eu, muitas vezes... Estava trabalhando de sábado. Estava trabalhando de domingo. Eu não tinha escolha e nem opção. Era o que tinha para fazer no momento. Era o binômio entre a necessidade e também a vontade de ser um adolescente, de ser um jovem, né? Claro, a falta é... Eu brinco que, assim, a ter um pouco de irresponsabilidade. Eu tinha muita responsabilidade. Desde os 16 anos, muito cedo, até hoje. Eu, às vezes, brinco. Eu tenho uma grande amiga que me ajuda muito mentalmente, né? Psicologicamente. Porque não é fácil, né? A mente é onde você consegue ali estar de pé todos os dias. E eu falo para ela, eu falo, gente, eu queria tanto acordar e não ter responsabilidade. Às vezes, sabe por quê? É tanta responsabilidade há muitos anos que eu nunca tive o privilégio de falar assim, ah, hoje eu tive um burnout. Não posso... Eu não posso falar para os meus boletos. E não ia gostar desse... A Isabela Camargo, jornalista, ela não ia gostar dessa conversa. É porque ela é especialista em burnout e ela veio aqui falar sobre gestão de tempo, enfim. Mas eu entendo o que você está falando. Mas e uma organização financeira? Sim, eu entendo. Como que você faz? Você tem um boleto para pagar, porque você está te ligando, cobrando? Claro. Não, e não é... Eu posso ligar para o meu boleto e falar, ah, estou com burnout. Seu fornecedor, imagina, sua empresa falha. Tem pessoas que dependem. É isso que eu ia te falar. Ah, hoje eu entendo muito o que você diz, porque na vida que eu levo como empreendedora, advogada, enfim, eu não posso me dar o luxo de falar, hoje eu estou doente, porque tenho clientes e porque eu tenho pessoas da minha equipe que dependem de mim. Então, eu entendo super o que você está falando e é muito importante a gente falar sobre isso. Não que eu já não tive momentos de querer sumir, de querer, gente, desistir, largar tudo. Mas ainda bem que eu não existi, né? Ah, é? Não é uma opção para você, né? Pelo amor de Deus. Não, não, nunca foi. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse seu caminho nas vendas, como vendedora, qual foi o teu maior ensinamento? O que você acha que foi mais valioso dessa experiência? Eu acho que vendas, assim, existem muitas técnicas, eu acredito muito nisso, existe o ensinamento, você pode ensinar o como fazer, algumas dicas. Mas eu acho que eu, graças a Deus, assim, eu nasci com esse dom de vender. Eu amo vender. Então, quando a gente faz aquilo que a gente ama, dentro da empresa, hoje, eu tenho muito bem o meu setor e as minhas obrigações, que é, literalmente, a parte comercial. Então, desde a venda do atacado, como a venda para o varejo. Eu acho que você precisa ter o cuidado com o teu cliente, né? É muito importante. Então, eu trouxe para a minha vida uma base muito sólida dos meus clientes, que eles são meus amigos, eles são as pessoas que estão ao meu lado, que eu conto com eles, que eu sei da vida deles. Então, não é simplesmente um atendimento. Hoje, um atendimento é de entrar uma cliente. Eu tenho uma loja num shopping que tem um fluxo, que passam milhões de pessoas, mas não é só sobre isso. Esse tipo de loja, eu tenho milhões de concorrentes. O que eu posso fazer para o meu cliente, para que ele se torne especial, para que ele tenha essa experiência num mercado de luxo, né? O que eu posso trazer de diferente para ele? Então, assim, é eu estar ao lado dele, é eu entender o que ele procura, o que ele quer, o que ele gostaria. E não só, gente, cliente não é um cartão de crédito. Cliente é o seu parceiro. Eu, hoje, eu sou grata, eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu tenho clientes desde os meus 17 anos, que me acompanham até hoje. Eu vou fazer 40 anos, então eu tenho clientes há mais de 20 anos comigo. Então, assim, em todos os momentos. Teve um momento que ela comprou mais, teve um momento que ela comprou menos, mas sempre nós estávamos ali, juntas, unidas. Então, você carrega essa história ao seu lado. Então, hoje, a gente tem uma base muito sólida dessas clientes, que nos acompanham há muito tempo, que compravam comigo desde a minha peça, que eu brinco com elas até hoje. Toda vez que a gente se encontra, eu falo, gente, vocês compravam o que vocês gostavam de mim, né? Não, hoje, tudo bem, eu tenho um produto maravilhoso, né? Evolução. Mas eu falo, acho que elas compravam ali, literalmente, pela pessoa. Porque é isso que faz você vender. É o amor por aquilo que você faz. É a paixão. Eu sempre passei para as minhas clientes, quando eu estava ali na minha lojinha, começando dentro de um salão de cabeleireiro, que eu amava aquilo que eu fazia. E que eu não tinha vergonha de ser quem eu era. E eu não precisava estar no mesmo nível das minhas clientes. E eu nem queria estar. Eu só queria ter a honra delas poderem comprar o meu produto e usar o meu produto, sabe? Então, ali, a minha venda, o meu relacionamento foi criado exatamente assim. É pela minha paixão de vender que elas acabavam olhando e ficando encantada comigo, com o meu produto. E o meu produto, automaticamente, o meu produto era uma consequência, sabe? O meu amor por estar fazendo aquilo que eu sempre amo fazer, que é vender, trazia essa proximidade com os meus clientes. Então, hoje, é muito difícil, assim, você ver muito... Vendedor é uma coisa muito complicada, porque você não tem uma faculdade, né? Você não tem algo específico para te colocar. Então, muitas vezes, a pessoa, ela fala assim, ah, eu não estou trabalhando em nada, vou trabalhar como vendedora, porque, né? Vou tentar fazer uma venda, mas não é só isso. É um trabalho árduo, é um trabalho de exaustão. Você tem que ficar ali... Tem o pós-venda. Pós-venda. É muito importante o pós-venda, né, Mar? Muito importante o pós-venda, a fidelização, você saber o que está acontecendo na vida do teu cliente, o que ele está querendo, o que ele quer naquele momento, né? É você conversar com ele, você ter ali do teu lado. Porque a venda, concluir a venda, é só um final de um processo, de um trabalho de meses que você fez. Então, você vender aquele produto para o teu cliente é um momento de experiência, é onde ela vai se sentir bonita, é onde ela vai poder usar, ela vai lembrar você daquele momento. Igual quando você comprou o vestido. Você esteve na loja, a gente conversou, você comprou a minha história e não a minha peça. Entendeu? É isso a diferença. É quando eu vendo ali, eu vendia o meu propósito. Eu vendia a minha camiseta, mas ali a minha camiseta, minha mãe que fazia. Vamos chegar nela. É, não, vamos chegar. Minha mãe tem uma participação muito especial. Então, você comprava isso, você comprava aquela paixão, a determinação daquela pessoa que estava ali. Então, hoje as clientes que eu tenho, elas me acompanharam há muitos anos. Então, elas estão comprando ali o meu crescimento, a minha evolução, a minha vontade, né? A minha determinação, a minha resiliência. Então, aquela peça não é só uma camisa. Ela tem uma história por trás. Existe uma história por trás daquela camisa. Aquele blazer não é só um blazer. Sabe? Existiu um trabalho árduo. Acho que existe muito na sua história a autenticidade, né? De ser quem você é e transparecer isso pra sua marca, né? É, não. E a gente não pode ter vergonha. Eu brinco que toda vez que eu chego na casa dos meus avós, que foi onde eu nasci e cresci, aquilo me abastete de energia positiva. Porque eu vim dali. Sim. Então, aquilo é minha essência, entendeu? Eu dou graças a Deus de ter tido a oportunidade e a resiliência de viver tudo o que eu vivi. Porque é uma experiência única. Não é todo mundo que, às vezes, vai conseguir. Porque é muito difícil. Não é fácil. Todos os dias você acordar e falar, vamos lá. Tá tudo bem. Não tá nada bem, entendeu? Então, resumidamente, o segredo do sucesso na área de vendas, na sua opinião, é criar uma conexão com o cliente, entender quais são os desejos, os anseios dele e conseguir ali manter um relacionamento de longo prazo. É um amor. É como um amor. O amor, ele tem que ser regado, tem que ser alimentado. Se você deixar o amor de lado, ele não vai crescer. A vender é a mesma coisa. É um amor por aquilo que você faz. Então, você tem que vender, assim, com muito amor. E você tem que amar aquilo que você faz. Quando você, literalmente, descobre o teu dom, com certeza você tem algo que você goste mais de fazer e que você vai executar muito melhor. É natural. Todo mundo tem um dom. Eu, por exemplo, não consigo muito a parte tanto de finanças, de produção. Não é a minha área. Eu posso saber porque é a minha empresa, mas não é o que eu sei fazer de melhor. Então, quando você tem o amor, você vai regar aquilo, você vai plantar aquilo, que a colheita depois, você só colhe. Você cria esse lastro com os seus clientes, entendeu? E hoje é extremamente isso. Você hoje, se você tiver um vendedor que só está ali para mandar um telemarketing, não sabe nem com o que você está falando, você não vai vender. Então, dica de ouro, Moveres. Se vocês estão ouvindo essa conversa, precisam melhorar aí as suas vendas, lembrem-se, o cliente não é apenas um cartão de crédito, não é apenas um número. Trate o seu cliente com amor, crie uma conexão, entenda os desejos ali daquele consumidor e faça uma relação de longo prazo. Aqui a Mayara está dando a receita do bolo para vocês, só não pega quem não quer. Não, gente, imagina, eu demorei anos. Durante, a gente vai contar um pouco da minha trajetória, mas assim, durante seis anos, eu fiquei seis anos de terça a sábado e às vezes de segunda-feira também, sozinha, dentro de um salão de cabeleireiro, vendendo minhas roupas das nove da manhã às sete da noite. Todos os dias. Eu nunca tive uma vendedora, uma assistente para me ajudar. Todos os dias. Eu só não ia quando eu estava doente. E tinha que estar muito doente também. Mas todos os dias. Ali, eu fiz o meu relacionamento. Eu demorei seis, sete anos para fidelizar hoje as minhas clientes que eu tenho. Foram anos de persistência. Não foi de um dia para a noite. O vendedor, às vezes, ele entra numa marca, ele quer ficar dois meses e ter um mailing maravilhoso. Isso é importante você falar. Hoje, a nova geração, ela é muito imediatista. Eu tive uma conversa com a minha equipe essa semana sobre resultados imediatos que eu tenho com você direto. Sou muito imediatista. A gente planta uma semente para que a gente consiga colher, mas a flor não vai nascendo o dia seguinte. É isso que você está falando. Nada na vida é assim. Nada, não existe isso. Se você não tiver a paciência, se você não tiver a sabedoria, sabe? Eu sempre peço a Deus para me dar a sabedoria para poder tomar as decisões corretas e ter a sabedoria do tempo. Porque é necessário o tempo. Não é no meu tempo. É no tempo de Deus e no tempo que as coisas estão preparadas para aquilo acontecer. Não tem como você passar por isso, entendeu? Então, assim, eu demorei seis anos, sete anos. De terça, quantos dias são? De terça a sábado e, às vezes, de segunda-feira também. Das dez... Meu marido é prova disso, porque meu marido me via lá no salão. Ah, né? Todos os dias trabalhando. E eu não ia embora. E ainda o salão de cabeleireiro que eu trabalhava, que eu tinha meu espaço, demorava muito para fazer o cabelo. Então, o que ia acontecer? Demorava uma hora. Não era só uma escova. Eu ia fazer o tratamento. Então, a cliente chegava às seis horas da tarde. Eu estava desde as dez da manhã no salão. Então, elas chegavam às seis horas da tarde. E elas iam demorar mais ou menos uma hora e meia para fazer o cabelo. E eu não tinha vendido, às vezes, nada o dia inteiro. E eu ficava até às oito da noite esperando a cliente. E muitas vezes, a minha cliente chegava para mim e falava... Má, eu estou com pressa. E eu volto outro dia. E tudo bem. E você não desistiu no primeiro não que você tomou, né? Isso é importante. Não, eu só também não, meu amor. Olha, a minha terapeuta falou esses dias. Camila, a vida é mais não do que sim. Mas é, todo dia a gente toma nada. Mas ia ser chato. Para não estar nesse meu imediatismo. Mas ia ser chato se fosse assim. Você não ia criar a frustração, que é o que eu passo... Não ia criar casca. Não tem como. Aí, a primeira dificuldade que você tomasse o não, você iria desistir. Claro, total. Má, vamos falar uma coisa. Nessa trajetória de vendedora, quais foram as suas maiores dificuldades como vendedora? A paciência, né? É difícil, por exemplo, você ter a paciência de esperar, né? A gente lidar com a nossa ansiedade. Ansiedade é um mal que existe para todos nós. Todo mundo... É muito difícil falar, não, eu não sou ansioso. Mas, assim, o que que acontecia? Minha maior dificuldade é que eu não tinha o tempo para vender. O que que eu falo sobre o tempo? Eu tinha contas a pagar e eu não tinha esse tempo de espera. Então, imagina só. Minha cliente comprava e falava, Ah, Maíra, eu passo semana que vem para acertar. Pronto. Como é que eu ia fazer até semana que vem? E como é que eu pagava minha conta que era amanhã? E aí, aquilo era muito difícil para mim. Então, a vendas você tem que ter muita paciência, né? Porque é o tempo que faz você se tornar um extraordinário vendedor, um bom vendedor. Porque você não consegue no imediato. Então, para mim, foi muito difícil lidar com essa paciência devido às minhas dificuldades financeiras que eu enfrentava. Então, eu tinha que ter a sabedoria de lidar, a resiliência de continuar e de entender o que realmente a minha cliente queria. acertar aquele tipo de produto. Logo que eu entrei no salão, foi uma grande dificuldade. Eu não acertei de primeiro o produto que as minhas clientes estavam procurando. Porque, por exemplo, eu podia ter um produto que era legal, mas não era o que encaixava naquele perfil de clientes que estavam frequentando ali no salão. Então, ali eu precisei ter um estudo para entender o que elas queriam, o que elas buscavam. Que é o grande segredo do vendedor. O que a minha cliente busca? O que ela quer? Ela quer uma roupa para usar dia a dia? Ela quer uma roupa para o final de semana? O que ela está buscando quando ela está no salão? Então, aí, a partir de depois de um mês que eu estava ali no salão, eu comecei a entender e trazer o produto que elas buscavam. E aí, as vendas começaram até a acontecer. E dali você vai tendo os ajustes. Mas, até hoje, é um exercício que eu faço muito bem com o meu marido. que é meu sócio, trabalha junto comigo 24 horas por dia. Que está aqui assistindo, prestigiando. É, coitado. Haja paciência, né? Ai, mas é isso aí. Parceria. Ai, senhor, ele vai para o céu. Ele tem um lugar de certeza que ele tem um lugar de certeza. Quanto tempo vocês estão juntos? Está sendo muito elogiado, hein? Quanto tempo vocês estão juntos? Nove anos. A gente vai fazer agora 31 de maio. Olha, já dez. Que venham infinitos mais. Ai, eu não manjo muito desses paranauas de bodas. Não, nem eu manjo. Nossa, rapaz, obrigada. Eu já dou, graças a Deus, que eu estou nove anos. Porque não é fácil. Não, é fácil também. E ainda mais trabalhar junto, eu sei. Trabalhar junto. Eu sou uma mulher muito independente. É difícil isso. Não é todo homem que aguenta. Não, ele tem que ser muito bom para me aguentar. Entendeu? Eu brinco que não é todo homem mesmo. Porque a gente tem muita determinação, muita garra. Você não se deixa abalar por detalhes, sabe? É muito difícil, assim. Eu choro, óbvio, mas eu chorei poucas vezes na minha vida, assim, de realmente estar fragilizada. Porque esse, quando a gente falar, é certeza que eu vou chorar que é da minha avó, a única coisa. Porque ali eu realmente conheci a dor, entendeu? Então, assim, a venda, voltando a falar sobre a venda, assim, a dificuldade é essa. É você entender o produto, tem que estar... São vários fatores. Tipo, a venda está aqui, mas existe uma ramificação gigantesca para você ter um excelente resultado. Então, você tem que ter o produto, você tem que ter a equipe, você tem que estar no momento certo, com o produto certo daquele que ela vai estar querendo trabalhar. Então, se ela está indo viajar um final de semana, por exemplo, o que ela está buscando para aquele final de semana? Ela não vai querer uma camisa. Tem que ter, então, esse feeling do momento que o teu consumidor está vivendo. É isso, lançar, exatamente, você está... Pô, ela está indo viajar, ela está indo para o verão, ela está indo para o inverno, o que ela busca? Por isso que hoje, nas minhas coleções, eu tenho de tudo. Eu tenho roupas leves, roupas mais pesadas, porque você tem que tentar trazer... Uma grama maior, né? Venda é solução. É solução para tudo, né? Solução para gestão. Sim. Porque eu acredito que vendas, hoje, 80% do teu negócio, você tendo vendas, o resto todo você se ajeita. É uma questão de gestão. Sabe o que eu acho importante você falar sobre isso? Porque hoje em dia, todos nós somos vendedores. Um advogado vende serviços jurídicos. Um médico vende tratamentos. Um dono de loja vende roupas. Sem venda não tem negócio. Todo mundo vende algum serviço ou algum produto. Então, a gente tem que ter essa preocupação de trazer soluções para a vida das pessoas. Aliás, essa é uma das bases do marketing, né? Hoje em dia, o marketing digital é muito fundamentado nessa questão de você trazer conteúdos que solucionem ou que ajudem a vida daquela pessoa que está assistindo. É o que eu sempre falo isso para o meu time. Eu falo, gente, vocês aqui na loja, vocês são solucionadores de problemas para as nossas clientes. Então, o que ela busca, o que ela quer, como você vai resolver. Desde uma peça, eu tenho cliente que chega na minha loja e fala assim, Ai, Mayara, eu gostei dessa calça, eu quero fazer essa barra para hoje. Tá bom. Ah, eu sou uma dessas, no caso, né? Eu quero esse vestido, preciso dessa alça para a cesta. E era na quarta. Eu fui na sexta por conta do surto da tende. A dengue deu uma prejudicada, mas o importante é que entregou rápido. Mas vamos solucionar, porque eu penso sempre do lado do cliente. Então, assim, eu sou o cliente, eu vou comprar um produto. O que eu quero? Eu quero comprar aquele produto, eu quero usar aquele produto imediato. Nós somos imediatistas. Então, assim, a gente precisa daquele produto ontem. Então, a gente tem que solucionar isso para o nosso cliente. Ele vai numa festa, que look que ele quer, o que ele quer usar e outra. Trazer solução num só. É o que eu sempre falo para os meus clientes e para as minhas vendedoras, para o meu time da loja. Eu falo, gente, se a cliente entrou, vamos facilitar a vida dela. Às vezes, ela tem um jeans no guarda-roupa dela, porque eu, muitas vezes, eu sei exatamente o que minha cliente tem, tanto das minhas coleções antigas, como o que ela compra, as marcas que ela usa, do que ela gosta. Não existe só minha marca, tem milhões de marcas maravilhosas. E, ok, vamos se unir. Ela pode usar minha camisa como uma outra marca, não tem problema nenhum, porque eu acho que isso é a solução para a vida dela. Ela não vai se vestir 100% de Mayara Sansana. Ela pode sim, e ela deve usar outras marcas. A gente tem esse direito. Então, o que eu posso facilitar? De repente, ela está com uma calça de uma outra marca que ela não está usando, e ela busca uma camisa que eu tenho que vai complementar esse look para ela. Eu trouxe a solução. Eu usei uma peça do armário dela com uma peça minha. Automaticamente, essa minha cliente vai ter uma recorrência muito maior comigo. Porque eu trago um lado para ela de facilidade, de praticidade. De ela poder ter o reaproveitamento do que ela tem também. Então, vendas, para mim, é igual a solução. Se você não solucionar, você não vai ter um bom resultado. Isso é incrível. Então, é o que eu sempre prezo e falo para todo mundo. É muito importante isso que você falou, né? Por exemplo, você, como a própria dona da marca, usar o seu produto, testar também. Eu acho isso interessante também para você também passar isso para a cliente depois, na hora da venda. Não, com certeza. Eu penso muito no meu dia a dia, que é super corrido. Eu tenho filho, trabalho bastante. Então, o que eu gosto? A minha marca é muito o meu DNA, traz muita minha praticidade, o conforto, roupas que são fáceis realmente da gente compor. Eu não gosto de fazer mala, detesto fazer mala. Nossa, eu detesto. fazer mala já me irrita. Às vezes, eu falo, ai, meu Deus, eu fico pensando que eu já tenho Contrataria alguém para fazer minha mala, sabe? Não, você usa a Mayara Sansana, porque a gente combina entre si. Não, a gente não amassa. Mas, olha, eu vou falar. A roupa é muito confortável. É muito prática. E eu gosto disso, de você ter uma peça que você vai usar com um tênizinho, vai ficar bacana, com uma bota, vai ficar legal, com um salto. Então, quando eu penso, né, para desenhar uma coleção, eu tento trazer essa ligação da coleção inteira, essa ramificação entre elas. Isso tem muito na minha coleção atual, mas é um DNA da nossa marca. Então, eu pego ali, por exemplo, poxa, essa camisa combina com essa calça, que combina com outro tecido, que é... Então, se eu colocar uma boa camisa branca, um bom jeans, uma alfataria e um blazer, eu consigo ter uns cinco looks ali diferenciados para facilitar a minha mala. Dá para usar uma mala 10 quilos. Dá, a minha mala, ela é pequena. Eu sempre viajo com mala pequena, porque eu gosto de facilidade. Eu gosto de perder tempo com o que realmente importa. Então, para mim, ficar fazendo mala... Ai, eu não tenho paciência. Alô, Thalita Dalbó, né? Thalita Dalbó é uma stylist, ela veio aqui no programa e ela contou para a gente que ela ficou um mês na Europa com uma mochila. Maravilhosa! Ela pode ir lá na... Então, Thalita... Não, mas é verdade. Eu tenho uma cliente que ela é CEO de uma multinacional gigantesca e ela é extremamente prática. E ela vira para mim, ela fala assim, Maiara, eu gosto da sua roupa porque, assim, ela viaja muito a trabalho. Então, ela fala, eu coloco, já sei que aquele look é para viajar, é para o aeroporto. O outro é para quando eu chegar e estar na reunião e o outro é para sair à noite. Mais um aerolook para voltar, fechei minha reunião. Acabou. Fechei minha viagem. Em poucas palavras, resumindo um pouco da tua marca, a temporalidade e também essa capacidade de se conectar, das peças se conectarem entre si. Com certeza. Eu sempre trago isso, eu prezo muito isso de uma coleção ser extremamente conectada as peças uma com as outras. Porque eu acho isso muito importante para o nosso guarda-roupa. Eu gostei muito. Eu achei as peças super clássicas, mas sempre com um toque diferenciado. Eu fiquei realmente encantada daquele vestido, como eu te disse antes no offline aqui. que estava fazendo muito sucesso. Eu recebi um monte de mensagens e... Ai, obrigada. Arrasou. Esse feedback é maravilhoso, sabe? Eu escuto muito das minhas clientes, assim... Principalmente a primeira vez, assim, que acaba comprando e conhecendo a marca, né? Poxa, eu usei uma peça, todo mundo elogiou. Eu tenho uma outra cliente que comprou uma camisa, que ela foi fazer um vídeo para o Dia das Mulheres e ela falou, Maiara, eu fiquei tão feliz porque eu estava usando a camisa, todo mundo perguntando, nossa, que camisa diferente, de onde é? Então, é aquela peça que era básica, ao mesmo tempo você olha e fala, ah, é um vestido, mas ele tem todo o charme e toda essa modernidade também, porque eu sou uma pessoa muito mais minimalista, menos para mim, sempre foi mais. Eu não sou de muita coisa, assim, sabe? Eu gosto ali... Eu acho que um bom corte, um bom tecido... Eu também concordo. É, define um bom look e a elegância da mulher. Eu acho que a gente não precisa de muito para estar elegante, né? A elegância, ela vem de dentro, ela vem de uma construção. Então, eu acho que, assim, você tendo boas peças com tecidos nobres, diferenciados, que é o que eu trago muito. É um bom vestido, mas ele tem um recorte no busto, que é aquele que você tem... Um tecido em linho, incrível, super encorpado. Um tecido diferenciado, uma exclusividade de um tecido e um shape, né? Uma modelagem muito bem feita e executada, que faz toda a diferença, porque a peça, ela te abraça, ela veste você. Não é você que veste a peça, né? Então, assim, ela vestiu você, ela traz o conforto, ela traz a praticidade, você está super elegante. Então, é muito o que eu prezo na minha coleção. E vamos falar de modelagem? Eu usei aquele vestido, depois vocês vão ver, Amo Veres, que a gente vai soltar uns videozinhos. Eu usei o vestido sem sutiã, eu não uso nada sem sutiã e eu fiquei super confortável. Então, a modelagem está incrível. Se você puder, passa no JK lá pra provar, pra vocês conseguirem entender o que a gente está falando. Agora, Mayara, vamos descontrair um pouquinho, vamos falar uma fofoquinha? Você fez malhação, você já foi atriz. Ai, gente, nem me fala, eu lembro. Como foi isso? E conta essa experiência e me fala assim, você acha que ser atriz contribuiu pra você ser uma boa vendedora? Eu acho que muito, porque, como, logo que eu iniciei, assim, eu fui pro Rio de Janeiro, fui fazer tablado na época, que eu tinha 14, 15 anos, bem a época da malhação, e aí, eu estava ali, eu fiz uma participação e eu estava ali pra poder estudar mais, fazer teatro, enfim, me aperfeiçoar na área pra que depois eu pudesse ter um papel. E foi muito engraçado, porque ligaram na minha casa, né? E minha mãe atendeu na época e era um diretor, enfim, da Globo, ligando e falando, olha, a gente queria muito que a Mayara viesse pra cá pra poder fazer um estudo, a gente quer trazer pra fazer, na época acho que era tablado, pra fazer aqui o teatro, pra que ela possa estudar mais sobre isso e que ela depois venha ter um papel, enfim. Eu sempre fiz, assim, o teatro pra mim me trouxe muita desenvoltura. Eu acho que essa coisa de você poder, assim, a liberdade, de você poder falar com o público, de você não ter vergonha, de você se expor. Então, isso desde pequena, porque desde os 13, 14 anos que eu comecei a fazer propaganda, eu tinha isso. É que eu não trouxe aqui, gente, mas eu fiz a propaganda na época, era em Bratel, o 21, faz o 21, não era? tem lá, a saia, Deixa eu te colocar, depois faz o outro. Vamos achar isso daí, gente. Eu já tenho, meu pouco, eu tô lá. Produção, vamos procurar essa propaganda. Always, eu lembro de uma saia, era always um exagero de absorção. Eu fazia essa propaganda, fiz Coca-Cola, fiz várias propagandas super legais, eu ia muito bem, eu gravava muito com a, no entanto que até hoje, a Fernanda Vasconcelos, que ela, ela sempre a gente fez a Troverã, juntas, tal, então foi muito legal, isso me trouxe muita liberdade e acho que desenvoltura pra poder, hoje todo mundo comenta, pô, você fala super bem no Instagram, tal, você tem uma desenvoltura, mas é porque realmente assim, gente, eu, né, decorava o texto, a gente fazia algumas coisas assim, eu gravava, cheguei a gravar um curta também, na época, uma participação especial, mas eu gravei, então assim, era um trabalho que minha mãe gostava muito, eu lembro até hoje, minha mãe sempre, é, ficava muito feliz com isso que eu fazia, só que quando eu fui pra Malhação, por que que eu deixei isso? Financeiramente, não ganhava-se muita coisa, você tinha que financiar, estar no Rio de Janeiro, é, você pagar a, os seus meses, e eu ficava muito preocupada com a minha mãe, então, como eu era muito nova, 15 pra 16, eu falei, mãe, eu não posso, é, ficar, a gente não tem uma estrutura financeira pra isso, e eu não vou te deixar aqui, eu não conheço meu pai, minha mãe é mãe solteira, então, eu não sei quem é, assim, não sei quem é meu pai, eu nunca fui atrás pra poder saber quem é meu pai, então, minha mãe me criou sozinha, e muito ao lado dos meus avós, tanto do meu vô, que é a minha figura paterna que eu tenho, e a minha avó, que foi minha segunda mãe, você é filha única? Eu sou filha única, minha mãe saia pra trabalhar, e a minha avó que me criava, então, eu tenho a figura da minha mãe, daquela mulher resiliente, realmente, a força vem da minha mãe, e o acolhimento vinha da minha avó, então, assim, minha mãe era aquilo lá, vamos lá, não, tá tudo bem, levanta, porque ela teve uma vida difícil também, não foi uma vida fácil, e aí, a minha avó trazia esse conforto materno, né, de você falar, não, tá tudo bem, tô aqui, eu nunca tive uma pessoa, que é o que eu falo, que chegava pra mim e falava, poxa, eu vou resolver, eu nunca acho que eu ouvi essa frase na minha vida, eu vou resolver, não, então, a minha avó trazia esse conforto pra mim, e a minha mãe saia pra trabalhar, então, quando eu me vi ali, mais velha, que eu comecei a entender tudo isso, eu não podia deixar a minha mãe, porque eu falava, gente, ela não tem ninguém, ela é sozinha, e assim, eu preciso de uma certa forma ajudar, então, foi quando eu falei, mãe, eu vou ter que deixar isso de lado, eu não quero ir pra lá, eu vou começar a trabalhar, porque eu quero te ajudar financeiramente, eu preciso, não, a gente ia perder o carro, entendeu, que eu lembro que, 16 anos eu trabalhei pra pagar o boleto do carro, nunca esqueço, santo boleto, ai, não quero mais ver o boleto na minha vida, a vida é pagar boletos e tentar emagrecer, né, Maia, olha, o emagrecer, graças a Deus, não é tanto meu problema, mas o boleto, o boleto, você não tem nem tempo de comer, né, não tinha, é, é, não, eu, eu, a genética é a benção, e o genético é ótimo, é, mas assim, os boletos te perseguem, né, amiga, pelo amor de Deus, eu vou dar um fim deles, hein, gente, mas gente, isso é bom, olha, maravilhosa, amei, entendedores entenderão, gente, mas assim, deixa eu te perguntar, a gente já falou aqui um pouquinho sobre o teu início, que você vendia camisetas num salão de beleza, de alto luxo, no bairro do Muriumbi, aqui em São Paulo, e eu queria que você contasse um pouco dessa história, é, me falasse um pouco da, da criação dessas camisetas, como que veio essa ideia? É, a, quando eu iniciei vendendo as camisetas, é, dentro do salão, eu comecei a entender um pouco o público de lá, então, como sempre eles estavam muito confortáveis, mas eles queriam algo que fosse confortável e ao mesmo tempo com um charme, então a minha mãe, novamente, com uma participação especial na minha vida, maravilhosa, a minha mãe, eu falei, mãe, a gente precisa, é, ter algumas camisetas, pra que a gente possa, vender no salão, só que eu queria trazer algo diferente, e minha mãe, ela sempre foi muito boa em trabalhos manuais também, ela sempre bordou, sempre fazia esses trabalhos assim, muito bem, eu falei, mãe, você vai precisar me ajudar? Então, quem fazia as minhas camisetas na época, que eram os recortes manuais, os trançados, era a minha mãe, então, o que aconteceu? Eu comprava a malha, eu mandava fazer a camiseta, a camiseta chegava pronta na, na, na minha casa, onde eu morava com a minha mãe, e a minha mãe ali tinha um espacinho, então, ela cortava as camisetas, trançava manual, e eu vendia, quando ela fez ali, 10, 20 camisetas, eu vendi muito rápido, porque eu trazia cores, e aí as minhas clientes começavam a comprar todas as cores, então, ela falava, mas é raro, eu amei, que diferente, eu falei, mãe, agora a gente precisa aumentar a produção, e era a minha mãe, e minha mãe, gente, imagina, minha mãe, ela é aposentada por invalidez, porque ela sempre trabalhou funcionária pública, e ela tem, é, teno senovite, que é um aler, que eu acho que é nos nervos, então, ela tem 4 cirurgias, ela precisa se aposentar, ela não podia trabalhar, então, às vezes, eu chegava na casa, em casa à noite, é estranho, porque agora eu não moro mais lá, mas é, eu chegava na casa da minha mãe, e a minha mãe estava com aqueles aparelhos, porque ela estava morrendo de dor, mas estava lá costurando para você, não, cortando as camisetas, ela chegava a fazer 200 camisetas no mês, porque eu comecei a vender bem no salão também, entendeu, porque as pessoas começavam a gostar, e o boca a boca, sempre é a propaganda mais sólida que existe, é difícil, hoje a internet é necessário para o teu negócio, mas quando você faz do boca a boca, ah, é uma amiga minha, tem uma loja dentro do salão, as clientes que acabam vindo atrás de você, são clientes que, elas permanecem, elas têm essa recorrência com você, do produto, então a minha mãe fazia essas camisetas, uma usava, indicava para a outra, então eu atendia um público VIP do VIP, o AAA, que a gente chama assim, muito bacana, porque é um salão muito legal, muito bem frequentado, até hoje, então assim, eu atendia uma infinita assim, de clientes, que começavam a indicar uma para a outra, teve época dentro do salão de cabeleireiro, que iam clientes só para ir na minha loja, e não iam no salão, é, chegavam no sábado, aí eu vim aqui, porque uma amiga minha comprou umas camisetas, e eu quero, e até hoje, tem pessoas que passam na frente da minha loja, lá no JK, e falam, Maiara, nossa, eu lembro que eu comprava com você, no salão, então a minha mãe, que fazia essas camisetas para mim, então ela que começou essa produção, e a gente não tinha noção nenhuma, no entanto que não chamava a Maiara Sansan, a marca, tipo, eu não tinha uma marca, entendeu, eu tinha um produto, e eu tinha a minha vontade, de ter uma marca. Coragem, e também a cara de ir lá vender, oferecer. Eu andava com um cabide na mão, dentro de um salão, e eu falava, olha, eu tenho uma loja aqui, um espaço, eu acho que aí o teatro me ajudou, eu precisava encenar ali, eu tenho um espaço, aqui dentro do salão, quando você terminar, se você quiser conhecer as minhas peças, eu recebia várias, as clientes me olhavam assim, tipo, não, não quero, e hoje são minhas clientes, olha que demais. Mas você acha que teve muita gente que comprou o produto, porque gostou do produto, ou porque gostou da Maiara? Eu acho que porque gostou da Maiara, tá, né? Não, eu tinha um produto muito legal, mas eu acho que ali a diferença, era a vida que eu levava para aquela camiseta, ali era uma simples camiseta, mas a minha vontade de crescer, e de ter algo, e de ter um propósito na minha vida, era muito maior, então a minha garra, hoje, se você olhar, a maioria das minhas clientes, elas falam, Maiara, como você é batalhadora, como você é guerreira, porque realmente elas me viram ali, né? Eu vi isso quando estive na loja, algumas vezes, as clientes realmente são só elogios, e muitas delas... É, você conheceu uma cliente minha? Eu conheci várias, e várias me disseram, a história dela é muito bonita, a própria Pri Whittaker me falou, a história da Maiara é muito bonita, você precisa escutar a história dela, e realmente a história é linda. Não, eu tenho muitas histórias. Agora, deixa eu te falar, eu estou com uma curiosidade, acho que você também, né amiga? Eu estou querendo ver as camisetas, você tem alguma aí para me mostrar? Eu pedi para minha mãe, vou mostrar aqui para vocês. Você podia fazer um remember, né? É, não, é, vou... Eu acho que seria... Nossa, seria um sucesso. Não era a Maiara Sansana. Geração Z e a Má. E a Má, ok. Olha isso, gente, o primeiro produto da Maiara, então, a linha de camisetas. Olha que demais, minha mãe nunca gostava. Eu me lembro que nessa época, eu trabalhava, eu trabalhava, eu estudava num colégio tradicional aqui de São Paulo, também no bairro do Morumbi, e essa camiseta que você mostrou agora, essa branca, era tendência, e depois ela foi muito imitada. Muito, não muito, tipo, foi uma peça que assim, foi um momento, teve o auge, mas aí, quando, como eu estava dentro de um salão, gente, na época eu não tinha Instagram, vamos lá, na época eu não tinha WhatsApp, quando eu vendia dentro do... Era a venda, era a lábia, era ali você trazer, não tinha facilidade, hoje tem milhões de métodos para você vender mais, ali era, meu, o dia a dia com o cliente, Não, mas com essa simpatia, com essa simpatia, não tem como não comprar dela, gente, mas olha, mostra lá, e esses... Que legal. Esses recortes, a sua mãe fazia manualmente? é uma máquina, né, então, tem uma tábua que ela colocava aqui, e aí ela recortando, então ela fazia assim, e minha mãe foi desenvolvendo a técnica para poder fazer isso, que era muito legal, porque eu não sabia como fazer, não tinha gente, não tinha tantos vídeos, não tinha tanto ensinamento, igual tem hoje, não tinha o YouTube, não tinha o mover podcast, não tinha nada, imagina, não tinha nem podcast, e outra, se eu tivesse YouTube, minha mãe também não sabia mexer, mal tinha internet na minha casa, gente, você sabe quando eu fui ter internet na minha casa, sendo bem real, quando eu comecei a namorar com o Lucas, porque eu pegava a internet do vizinho, gente, eu pegava, eu fazia um gato na internet do vizinho, porque ele estava morando fora, e a gente queria se falar, enfim, eu falava, a gente precisa de internet, mas é aí que eu fui chamar para colocar a internet na casa, junto com a minha mãe, a gente, é uma família muito simples, então assim, a gente não tinha esse, essa facilidade, então eu tinha ali só a minha vontade, então por isso que eu falo, acho que a minha marca, ela foi criada e fundada, por um propósito muito maior, um amor, uma alma, uma vida, sabe? O que eu notei dessa parte da nossa conversa, é que o que te move, ficou lindo, essa daqui, ela trançava, então todo uma, isso é um trabalho, mostra para esse pessoal aqui, tem vários quadros com esse tipo de arte, que é trançado, gente, ela está velhinha, porque tem mais de, mas essa cor, olha que linda, toda trançada, toda feita manual, acho que depois desse episódio, vai ter gente fazendo camiseta, inspirada, não sei não, pode deixar aqui? Pode, claro, eu falo, eu não vendo, não faço nada, eu guardo, eu não tenho muitas, porque eu vendia muita camiseta, então eu mesmo não tenho, quem tem guardado é minha mãe, estamos loucas por uma releitura, não é mesmo? Vou fazer, vou pedir para minha mãe, minha mãe vai coordenar a produção agora, a sua mãe trabalha hoje na tua equipe? Não, a minha mãe hoje me ajuda muito com o meu filho, eu tenho ela ao meu lado, todos os dias, ela vai buscá-lo na escola, leva meu filho para os compromissos, hoje eu morava em São Paulo, hoje eu fui morar no ABC, mais próximo da minha mãe, por conta de quando eu acabei perdendo a minha avó, minha avó descansou, então eu acabei indo próximo a ela, até mesmo para dar um apoio, meu avô ainda, graças a Deus, é vivo, então tem 93, então a gente, a gente não sabe até quando, então tem que aproveitar, enquanto está aqui próximo. Dessa nossa conversa, eu extraí algumas coisas muito interessantes, e achei muito bonita, desde o dia que a gente se conheceu, essa relação que você tem com a sua mãe, que você tinha com a sua avó também, acho muito bonito, acho muito importante, e percebo que muito do que te move, hoje, é a sua vontade de fazer acontecer, e o amor pelo que você faz, né Mayara? Exatamente, eu acho que assim, a marca, ela é a minha vida, então eu já passei por muitas coisas, passo ainda, por muitas coisas, adoraria expor aqui tudo, sabe, falar, e achar demais, assim, porque gente, a internet hoje viraliza tudo, eu fico pensando, se eu conto realmente, eu acho que eu ia dar uma viralizada. É, porque você não é que nem aquelas marcas, ah, porque eu construí assim, assado e chego ao topo, não, você tem muito altos e baixos. Muitos, muitas coisas. E vai acontecer ainda. Não, gente, os desafios, a vida ela é assim, a gente muda o tipo de desafio, tem uma hora que é um problema financeiro, uma hora é um problema de crescimento, uma hora é de você estruturar, uma outra hora é uma produção, uma equipe, como você faz para produzir mais, como você faz para crescer, como você faz para aumentar o teu faturamento, então, o empresário, ele tem diversos posicionamentos, mas sempre é um desafio, sempre é uma luta, é que eu comecei só com a esperança, com nada, sem um real, quem financiou a minha primeira obra, foi a aposentadoria da minha mãe. É, eu quero chegar nessa parte. Mas assim, o que eu percebo, é muito dessa paixão, e o que você estava falando, até vou usar uma coisa um pouco clichê, as dificuldades existem para todo mundo, em diferentes graus, em diferentes níveis, mas você tem que saber o que fazer com aquela diferença, ela pode te parar, e pode te deixar adoecer, enfim, pode te deixar definhando, mas a dificuldade também pode ser um grande propulsor, para o seu movimento, para você fazer a diferença, e fazer acontecer, né, e eu acho que você pegou todas as dificuldades, que você enfrentou ali no seu caminho, mesmo tortuosos, de altos e baixos, e usou isso como força para te mover, e é por isso que você está aqui hoje, dividindo esse episódio com a gente, é um prazer te ter aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que assim, quando, eu não tinha muita escolha, e depois eu já estava completamente envolvida, nesse projeto, e a marca, ela é a minha vida, eu vivo disso, e ninguém pode me parar, eu acho que o único que pode me parar é Deus, que é o único que, infelizmente, assim, ele... É que a morte não tem como dar jeito, né? É, não tem como dar jeito. A única coisa. Então, ninguém pode te parar, a não ser você mesmo, o seu pior inimigo é você. Sim. Porque se você não se levantar, e não ir, ninguém pode te parar. Eu passei por uns momentos, recentemente, assim, bem graves, graves, assim, passei por um, até comentar, mas assim, não vou entrar em detalhe, por um processo muito tumultuado, é, na minha vida, assim, difícil de lidar, foi um processo de justiça, óbvio, né? Não, um processo de evolução. Processo de evolução. Um processo de execução. Então, assim, eu amo que ela é muito... Evolução, execução. Não, mas assim, eu passei por um processo que foi um aprendizado na minha vida, que eu tinha dois caminhos, ou eu levantava a minha cabeça e fazia acontecer, ou eu parava ali. E eu não ia parar. E ninguém vai me parar, até que eu não chegue no meu objetivo. Porque foi um preço muito alto que eu já paguei pra estar aqui. Foram noites, sem dormir, foi brigas com meu marido, porque não é fácil você, todos os dias ali, você lidando com a dificuldade, o amor é maravilhoso, uma situação financeira difícil. Foram momentos desafiadores. Eu vi tantas vezes minha mãe chorar, porque, imagina só, ai, são poucas coisas que me fazem chorar, né? Ah, mas... Mas imagina só, você, eu tenho um filho, então você imagina, é, você olhar pro teu filho, e não conseguir resolver o problema dele. Vocês vão ser mães, assim, vocês vão entender o que eu tô falando. A sua mãe com certeza vai me entender. Então minha mãe olhava pra mim, e ela não podia resolver meu problema. Ela tava desesperada ali. Mas ela podia me dar algo que ninguém poderia. É a força, a resiliência, a vontade, e me levantar. Quando eu passei por uma dificuldade, eu lembro que eu fui até o banheiro que ela tava comigo, e eu abaixei, assim, meu corpo, e ela virou pra mim, ela me levantou por aqui, ela tava comigo nesse dia. Então, minha mãe presenciou coisas, assim, que foram muito difíceis pra mim. Como filha, minha mãe tem 64 anos de idade, não é nova. Então, quando eu abaixei ele, ela me levantou no banheiro, ela falou assim, você consegue. Você já tinha tudo pra dar errado. Você não vai dar errado. Nada pode te parar. Deus tá com você. Continua. Levanta. Vai. Eu tô aqui. Então, assim, algo que talvez o dinheiro resolvesse meu problema. Mas a força que ela me deu, não tem dinheiro que compre. Eu acho legal a gente falar sobre isso. Então, Moveres que estão assistindo a gente, a Mayara passou por vários momentos, e ela me contou isso no offline, que ela teve que escolher qual boleto ela ia pagar, porque não tinha condição de pagar tudo. Agora eu tô dando uma ajeitada. E ela teve o apoio da família, e ela também usou todas aquelas dificuldades pra fazer acontecer. Então, se você tá num momento difícil, tá assistindo a gente, tá sofrendo, tá com alguma dificuldade aí, pensando em desistir, cara, pega esse exemplo, levanta da cama, força, não desiste, não desiste. Não vai ser fácil. Mas, olha, ela é um exemplo aqui de quem não desistiu, e hoje tá colhendo os frutos dessa persistência. Então, fica aí a dica pra vocês, vamos seguir em frente, né? Espero que seja a nossa mensagem chegar aí pra maior número de pessoas e conseguir fazer a diferença na vida de quem tá nos assistindo. A gente já fez a nossa parte, né? Uma vez, eu fiz um talk em Brasília com um grupo de mulheres, e eu fiquei muito feliz, porque eu comentei, tinha uma mulher que tava ali, ela falou, poxa, eu não sei se eu alugo meu espaço, se eu não aluguei, depois eu contei da minha história, e meio que Deus usa pessoas pra falar com a gente, né? Então, através, eu sou muito católica, enfim, eu tenho as minhas crenças, mas, assim, eu acredito que, através de algumas pessoas, a gente escuta a resposta que a gente precisa. E, talvez, naquele momento, eu pude tocar a vida de uma pessoa diferente pra que ela tomasse coragem e pra que ela pudesse correr atrás do sonho dela. Não é fácil. Então, a gente precisa ter muito essa resiliência. Pra você não desistir, a tua vontade, ela tem que ser muito maior e você tá disposta a pagar esse preço. Dói, machuca, tem dias que você fala, meu Deus do céu. Só que, muitas vezes, eu não tinha nem opção. Ou eu dava certo, ou eu dava certo. Eu tô iniciando ainda, eu não tô colhendo ainda, o que eu acho que, realmente, a minha marca pode chegar. A gente tá iniciando esse processo, a gente tem planos incríveis. Eu acredito que 2024 ainda vai ser um ano maravilhoso. Eu tô resolvendo muita coisa do passado ainda. A pandemia foi muito difícil pra nós. Então, assim, é, a gente vai falar sobre a pandemia. Então, é um processo, mas você tem que ter muita determinação. Aquilo que você sonha vale o preço que você vai pagar? Vale a dor que você vai sentir? É isso que você quer? Eu sempre soube o que eu queria. Eu sempre soube e sei aonde eu vou chegar. Amém, amiga. Vai dar certo. Já deu certo. Já deu. E eu queria te perguntar agora, voltando na história da loja, que você tinha esse corner dentro do salão, como é que surgiu a oportunidade de você ter uma loja em um dos maiores shoppings de luxo aqui de São Paulo? Uma das clientes que eu atendia, ela fazia a curadoria desse shopping. e eu, durante sete anos, eu criei esse relacionamento com essas minhas amigas e clientes ali do salão e ela sempre gostava muito. E ela entendia ali que eu tinha uma frequência muito boa de níveis de clientes também ali dentro do salão e ela enxergou um futuro potencial. Poxa, ela tem um espaço, minha loja tinha sete metros quadrados dentro de um salão de cabeleireiro. Ela está vendendo para clientes maravilhosas, clientes incríveis de São Paulo, né? Se ela tiver um espaço maior, poder aumentar o mix de produto dela, ela pode vender muito mais? Porque ali a minha cliente, ela comprava tudo o que ela queria. Então, se eu tivesse mais produto para oferecer, eu poderia aumentar particularmente a minha venda também. Então, foi quando eu recebi um convite para abrir a minha primeira loja. Eu falo assim, eu iniciei em 2009 no mundo da moda, mas ali eu iniciei com um sonho, uma vontade, não sabia nada. nem como, nem onde, nem fluxo de caixa, capital de dinheiro, ai, nada, não sabia nada, nada, nada. Nenhum caminho como eu ia fazer aquilo. Então, ali eu iniciei. 2017 foi quando eu comecei a posicionar a minha marca. E aí foi quando eu aprendi também, nossa senhora. Era isso que eu ia te perguntar. Você foi para esse shopping e você sabia vender, mas você não tinha estudado moda, não tinha estudado administração, nem gestão financeira. E como é que o negócio aconteceu ali? Não, não aconteceu. Me ferrei várias vezes. Ai, meu Deus. Não, não aconteceu. Conta para a gente. Isso é ótimo, porque aqui a gente recebe muita gente, né, Bia? Aqui parece ser tudo lindo, maravilhoso. Não, gente, é o que eu falei no início do episódio. Não, não aconteceu. Tive que dever para shopping, negociei com o shopping, dever para as pessoas. E as pessoas achavam, porque graças a Deus, né, eu sempre me visto muito bem, eu sempre estou muito bem arrumada. É linda. A minha roupa, é... A loja era o Instagram. Aí, só que a vida real era... Então, a expectativa e a realidade eram completamente diferentes. Então, às vezes, eu estava gravando no Stories e eu tentando vender minha roupa e a mulher me cobrando. E a execução. E eu falei assim, não. Teve um dia que eu falei assim, deixa eu te falar, meu amor, ou eu vou vender para te pagar, ou eu não vou vender e você não vai receber. Qual é a sua opção? Eu não estou falando que eu não estou devendo. Eu vou te pagar, mas eu preciso vender para poder te pagar. Ou eu sobrevivo. O que faz meu negócio sobreviver? Então, quais são os pilares? Bom, é shopping, é funcionário, é produto? Tá bom. Para os meus credores, queria dizer só o seguinte... Tira uma fotinho, fala, ó, tu não corre aqui. Eu estou trabalhando, eu estou me virando. Qual é o caminho que eu faço? Como que eu vou fazer isso? Eu preciso vender. Se eu vender e eu conseguir fazer meu trabalho, eu vou pagando. Eu não vou conseguir resolver da noite para o dia. As coisas não acontecem da noite para o dia. Isso aconteceu muito por conta da pandemia, né? Eu não tive uma estrutura ali na pandemia para poder aguentar. Eu acho que assim, eu cheguei a quebrar na pandemia, mas é que como eu nunca, 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 na minha cabeça... Eu tenho uma conversa que eu tive com o meu marido que foi muito engraçada. A gente estava na sacada do prédio e ele falou, amor, será que a gente está quebrado? Aí eu falei assim, não, amor, eu acho que não. A gente está vendendo ainda. E ele falou, mas a gente está complicado para sair dessa situação. Falei, não, vamos fazer o seguinte, aí a gente organizando, vamos organizar as prioridades. Então, isso, óbvio que ninguém vê. E também são poucas as pessoas que vão passar, e tudo bem a pessoa que não precisou passar por isso. É ok, mas você tem que respeitar a história. Existe uma história por trás. E a minha marca, ela é movida pela minha história. A Mayara Sansana é a minha história de como eu fiz meu nome chegar lá. Por isso que ela tem um valor muito maior. O valor é a minha vida. E isso não tem preço. Total. E deixa eu te perguntar, qual foi a tua maior dificuldade de ter uma loja no shopping, da tua primeira loja, e qual foi a coisa que você mais aprendeu ali, o que você extraiu dessa experiência? Minha maior dificuldade foi o financeiro, né? Porque eu não tinha, quando eu abri ali, eu tinha cliente, graças a Deus, eu tinha o que mais é necessário para um negócio girar, mas eu não tinha ainda essa, nem eu nem meu marido, se a gente não entendia muito bem como fazer aquele negócio acontecer. Então, a gente tinha um produto legal, a gente tinha cliente, mas a gente não imaginava as dificuldades que a gente poderia enfrentar por não ter capacidade financeira. Como eu abri sem capacidade financeira, então eu não tinha estrutura nenhuma, nenhum recurso eu tinha. eu não tinha de onde tirar, entendeu? Eu não podia ligar para minha mãe. Meu pai nem dava, né? Gente, ela ri dela mesma, é muito bom. Meu pai não dava para ligar, mas assim, eu não tinha como ligar para minha mãe. Mãe, eu preciso de X para poder colocar na empresa. Não. O boleto chegou, olha, então é o seguinte, eu não vou conseguir pagar, vou precisar de uma prorrogação. Então, a minha capacidade financeira dificultou muito o meu processo de crescimento. Então, como eu sempre tive a minha venda, eu sempre tinha minhas clientes, só que para eu vender mais, você tem que investir mais, vai mais dinheiro. É um ciclo, não é tão simples assim. Como você vende mais? Você tem que colocar mais produto. Como você está no shopping? Você tem um custo para aquilo. Como você paga os seus funcionários? Como você trabalha com fluxo de caixa? Se naquela semana você não vender, mas na outra você vender por duas semanas? E as contas daquela semana, se você não tem fluxo de caixa, você faz como? Então, você teve que aprender tudo na prática e se lascou muito. Na dor, muito, muito. Até hoje, eu falo, meu Deus do céu, não é fácil, não. Então, o que aconteceu? Então, eu perdi muito dinheiro com despesa financeira, porque eu acabei pagando muito mais juros do que eu poderia pagar. Então, muitas vezes, a minha margem de lucro, ela ficava para a despesa financeira, porque eu não tinha um recurso de um custo de dinheiro efetivo, um custo de dinheiro bom para colocar na minha empresa. Então, eu tinha que pagar os juros muito mais caros do mercado pela minha dificuldade. Então, foi uma dificuldade que eu e meu marido enfrentamos, porque a gente não tinha como colocar esse recurso. Porque nós dois fizemos do zero. Ele tinha a capacidade dele e eu a minha. Como vocês conseguiram superar todas essas adversidades e manter a marca de pé? Trabalhando e vendendo. O vendendo, o que acontece? Aí foi uma superação que até hoje a gente ainda enfrenta. É claro que aí você começa a vender um pouco mais, você começa a se organizar, você vai passar por alguns obstáculos que vão te doer, porque você vai ter que fazer escolhas. Infelizmente, vai ter pessoas que você não vai conseguir pagar naquele momento, porque ou você paga ou você quebra. Então, a minha dificuldade era o quê? Bom, então eu preciso pagar os primordiais para depois começar a fazer acordo, diluir esse valor a longo prazo para que a minha empresa possa ter capacidade financeira para poder pagar. Então, eu devo lá 10 mil? Então, tá, vou te pagar mil reais por mês. Mil reais eu vou dividir em quatro semanas. Então, eu vou te dar 250 por semana. Você sabe que a gente... Nossa, eu sou a rainha do acordo. A gente está dando muita risada aqui, descontraído. Quando você falou que você abriu a loja, eu lembrei daquele meme. Eu tinha mil reais e um sonho. Gente, é exatamente isso. Maravilhosa. A vida inteira. Eu acho que eu devia ter isso. Então, assim, foi muito complicado. Eu já precisei abrir a minha loja fazendo uma dívida, porque eu não tinha o recurso para poder fazer a obra, para poder colocar no produto. Então, a capacidade financeira foi a minha maior dificuldade de crescimento. Hoje, a maturidade, porque isso te faz crescer absurdamente. E te faz enxergar soluções em tudo quanto é lugar. E eu sou uma pessoa que... Graças a Deus. Mas é difícil eu enxergar um problema. Para mim, o problema é, infelizmente, a morte, que não tem jeito. É a única coisa que, para mim, é um problema do resto. Não é a única coisa. Porque, do resto, tudo tem que ter uma solução. A gente dá um jeito. Talvez vai doer, não vai ser mais legal. Do jeito que a gente imaginava. Do jeito que a gente imaginava ou do jeito que a gente sonhava. Mas existe um jeito para isso. Então, a gente tem que tentar entender ali. vai te custar. Vão ter pessoas que vão estar do teu lado e outras pessoas que não. Vão falar bem, vão falar mal. Que é natural. Em tudo. Quando você dá a cara a tapa, é natural que as pessoas falem mal. É que nem aqui, quando a gente resolveu inventar essa história. É claro, vocês com certeza vão receber críticas. A gente tem hate, a gente tem lovers, a gente tem de tudo. Família, não apoia, às vezes. Amigos. Muito. A minha família, sempre, no primeiro momento, apoiou. A família do meu marido, nem tanto. Eu posso falar uma coisa? Você não vai ter críticas quando você não faz. Quando você faz, ah, daí você tem críticas, você tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O único jeito de você se blindar 100% é não fazer nada. Não, com certeza. Mas daí também você não sai do lugar, você não se move. Você fica ali estagnado. E eu acho que você tem que se blindar, que é o que eu... Óbvio, com uma pessoa que me acompanhou, e ontem até eu tava falando com ela, eu falei, eu não teria conseguido sem essa pessoa, que... Ah, é a Maria. Eu vou mandar pra ela, ela vai ver. Ela vai ficar feliz. Manda um beijo pra ela. É, a Maria, te amo, Maria. A Maria é sua amiga, qual que é a sua vida? Ela é tudo na minha vida, né? Ela é... Eu acho que é onde ela trouxe completamente o meu eixo, assim, entendeu? Ela deixou a minha mente preparada pra que eu pudesse enfrentar meus obstáculos e superá-los, porque é o mais difícil, além de você enfrentar, superar, e não ter sequela, porque vai ter um próximo obstáculo. E aquele já foi, já foi resolvido, vamos pro próximo. Então, a Maria sempre esteve comigo, assim, me ajudando muito, em momentos muito difíceis. Eu brinco que tinha hora que eu não ligava nem pra advogado, eu ligava pra ela. Nossa, gente, a Maria é tão maravilhosa que daqui a pouco tá todo mundo pedindo o contato dela. Eu acho que a Bia é minha Maria. É verdade. Mas olha, eu pego essa menina, Deus me deu uma missão com ela, e eu vou até o final. Essa menina, ela vai voar muito. Me escutem, o que eu tô ouvindo, você tá falando pra mim várias coisas, tipo, eu fico, nossa. E do mesmo jeito que ela tá falando pra você, ela tá falando pra um monte de gente que tá assistindo aqui. História de residência. E espero que ela mude aí a vida de muitas pessoas, porque essa história não merece ficar dentro da loja da Mayara Sancel. Não, por isso que a gente tá aqui pra ampliar. Esse é o meu grande objetivo hoje, eu poder dividir um pouco, sabe, dessa experiência de vivência, né, na prática, de tudo que eu passei pra poder contar um pouquinho. Porque a marca Mayara Sancel, ela é incrível, ela tem um produto maravilhoso, ela é linda, temporal e tal, mas ela é muito além disso. A marca Mayara Sancel, existe uma história por trás dela. O que faz vender a Mayara Sancel é a Mayara. É a minha história. É, sou eu mesma. Então, aonde eu comecei, aonde eu tô e aonde eu vou chegar. E uma coisa que eu queria te perguntar, muito importante, como que foi a virada de chave? Porque teve essa loja, nesse shopping de luxo, onde vocês enfrentaram N dificuldades ali, além de tudo, além de não saber gerir o negócio, ainda veio pandemia, deu-lhe mais uma porrada, mas vocês continuaram, e aí vocês, hoje, são uma marca que se deu em mais de 100 pontos de venda pelo Brasil afora, tem a loja própria, no JK e Guatemi, é uma loja maravilhosa, inclusive de esquina no shopping, não tem como não ver tua loja, e vocês têm uma fábrica própria. Então, como foi essa virada de chave? Conta um pouco pra gente. É, na realidade, assim, eu sempre fui muito ligada a vendas, e o meu marido, eu brinco que ele sempre, eu falo pra ele, ele trouxe toda a visão do negócio, né? Então, todas as vezes que existia um planejamento, eu brinco que assim, meu marido, ele pensava, e eu ia, entendeu? Eu ia, tá ótimo, esse plano, tá bom, vamos executar. Então, toda a estrutura, ele sempre foi colocando em prática, por exemplo, a gente precisa ter a nossa fábrica, a gente precisa ter o controle da nossa produção, quais são os próximos passos. Então, ele fez um planejamento da marca, pra onde ela pode chegar, aonde ela tem que chegar. Eu vivo muito assim, óbvio que eu vivo o futuro, eu planejo o meu futuro, mas eu vivo muito o presente, eu executo, eu faço, acontece. Eu brinco que eu faço acontecer aquele plano que é dado pra mim. Então, ele trouxe esse planejamento da empresa. Então, quando a gente acabou adquirindo a fábrica própria nossa, a nossa produção, então, isso trouxe um controle muito maior sobre tudo, foi quando a gente conseguiu abrir pra multimarcas, porque aí a gente tinha essa gestão na nossa mão. Então, hoje, toda a nossa fábrica, ele que toca, ele que comanda, e ele exatamente consegue gerir aquilo, então, ter a entrada de produto, abaixar um custo de produto, pra poder ser competitivo ao mercado, trazer uma maior qualidade, conseguir fazer coleções cápsulas pro nosso varejo, pra que tenha um momento de experiência diferenciado pra nossas clientes, pra que ela possa conhecer uma coleção que vai ser limitada, que é aquele número de peças. Então, a fábrica, ela nos abrangeu em diversas oportunidades. Então, a gente começa ali a ter um novo caminho, logo que a gente entra pro atacado, porque o que acontece? Não adianta eu entrar pro atacado, eu tinha muito medo de estar terceirizando, porque eu queria entrar pro atacado e fazer uma história no atacado. Então, eu comecei no caminho inverso, eu comecei pelo varejo, sempre em loja de shopping, sempre atendendo varejo, eu amo varejo, eu adoro lidar com o público final, e depois eu fui pro atacado. Eu fui pro atacado um pouco mais estruturada, em produto, em fabricação, porque eu tenho prazo pra poder entregar pro atacado, eu não posso atrapalhar a logística dele, eu tenho que lançar na minha loja, lançar no meu atacado, e a credibilidade de eu ter o varejo, eu passo uma experiência muito grande pro meu atacado, porque eu sei o que ele procura, eu sei o que ele quer, porque eu tenho uma loja de varejo, eu recebo as clientes, e eu tô no dia a dia. Então, eu sei que se eu mandar aquela camisa não combinando com uma calça, ou se eu mandar algo desalinhado, um pedido picado, não tão correto, vai atrapalhar a vinda dele. E ele precisa ter aquele produto 100%. Então, a minha experiência do varejo faz com que meu atacado, ele possa ser executado e ter uma excelência muito melhor. Principalmente modelagem, porque uma coisa é você lidar com o atacado e outras pessoas revenderem teu produto. Mas ali na loja, eu atendo diversas mulheres, de diferentes tipos. Então, você entender a modelagem, o caimento, igual você, poxa, usei sem sutiã. Maravilhoso. A cliente lá do norte, do nordeste, do sul, ela também vai ter essa mesma experiência que a tua. Só que como eu vou saber que o meu produto tá vestindo 100% perfeito pra outras pessoas? Não tem como. Então, quando a gente traz a fábrica, a gente começa a trazer uma virada de chave na marca muito importante. Então, a gente consegue diminuir o custo do nosso produto, automaticamente a gente consegue começar a nos organizar financeiramente muito melhor pra poder organizar acordos, dívidas, enfim, tudo que a empresa carregou de uma pandemia que terminou ali, final de 2021. A gente tá em 2024, são dois anos. E isso, assim, com recurso, é fácil de resolver. Sem recurso, sem nada, e só coisa acontecendo. É difícil de você sair de uma situação dessa. Tem hora que realmente só o dinheiro resolve. E, mais uma vez, sua mãe teve um papel fundamental, né? Não, mãe. Porque sua mãe, pelo que você me contou, pode falar isso? Sua mãe pegou diversos empréstimos aí pra ajudar vocês a reerguerem a marca. Minha mãe falou pra mim assim, Mayara, se eu quebrar, se você quebrar, eu quebro junto. Aí eu falei, mãe, pelo menos a gente tá junto. Ela falou, não, porque o que você paga é muito maior do que eu ganho. Porque, às vezes, as pessoas não têm essa realidade. Sabe, existe só a moda, ela tem muito ego, muita vaidade, né? O glamour é muito maior, porque as pessoas, às vezes, ah, eu quero ter uma marca. Tudo bem, você pode ter a marca, óbvio, você tem que seguir o teu sonho, mas existe um trabalho árduo por trás, existe uma determinação muito grande, existe uma resiliência em qualquer negócio. Eu acho que ninguém sabe muito bem. Hoje as pessoas veem uma roupa numa arara, ou veem uma loja como a sua, bonita, num dos melhores shoppings de São Paulo, ela não tem noção de tudo que tá por trás. Então, tem que, tem desde a cadeia de suprimentos, então, de onde veio aquele tecido. Totalmente. Questões de exclusividade relacionadas àquele tecido, modelagem. Você mesmo já contou pra mim que foi modelo de prova. Hoje você é modelo de prova ainda? Continuo, continuo. Ainda tô bem, hein? Ah, maravilhosa. Eu faço, ainda faço todas as provas. Eu ainda, eu prezo muito, né, a modelagem, então, eu sempre tô presente nas provas. Então, tem essa questão de provar as peças, tem a questão das peças pilotas, às vezes, elas não saem como, o resultado da produção não sai como era o esperado. Então, também tem a questão dos funcionários, né, tem agora, você até me comentou outro dia, a dengue deu uma atrapalhada, porque você teve vários funcionários com dengue, tem muita coisa ali que tem que se orquestrar para que aquela roupa chegue bonita na loja. Tem a questão de marketing, que hoje você é a principal garota propaganda da tua marca, né, tem os boletos, tem a parte financeira, então, tudo isso, às vezes, as pessoas, as pessoas não têm noção que a indústria da moda envolve tantos corres, né, e acho importante a gente falar isso, não é só glamour. É, a moda é como qualquer outro setor, qualquer outra empresa, né, para você fazer acontecer. Então, assim, o grande, eu acho que, é, a gente ter essa vontade e esse sonho muito claro, né, eu sempre quis trazer o meu propósito para a minha marca, por isso que eu falo que a minha marca é a minha história, porque isso, você, imagina só, é o que eu sempre comento, assim, você não consegue, é, você pode copiar um produto, você pode ter inspirações, mas algo ninguém pode fazer, que é uma coisa única, que é a minha história, então, algo ninguém vai ter, é a minha história, é a sua história, é a sua história, cada um tem a sua, então, a gente tem que trazer algo de diferente para a nossa marca, qual que vai ser o diferencial da minha marca? Além, óbvio, de uma qualidade de um produto que eu vou entregar, mas sim, a minha história, que ela é única, que tem um amor envolvido, então, é isso que eu quero passar e dividir um pouquinho com as pessoas. Sua mãe chama Mara, né? Sandra Mara. Sandra Mara, eu queria aproveitar esse momento, então, para mandar um beijo para a dona Sandra Mara, parabéns, e você, assim, foi uma força para a Mayara estar onde ela chegou, parabéns pelas camisetas, por toda essa história de superação, com certeza, esse episódio tem muito da senhora. Tem, não é a minha vida, né, graças a ela, eu continuo aqui firme e forte, podendo superar, né, todas as dificuldades, porque existem, os objetivos também. Agora que a gente falou muito de história, vamos falar de look? Porque o povo gosta de falar de look. vamos falar de look. Conta um pouco da coleção Raízes, que é a nova coleção da tua marca. A coleção Raízes, ela está disponível na minha loja do JK, eu até vi, tá? E nas melhores multimarcas também. O que que acontece? A coleção Raízes, eu trouxe, literalmente, o nosso DNA nessa coleção, porque eu queria uma coleção que ela se unisse completamente entre si, trazendo o nosso mix de texturas, as modelagens nossas, os nossos clássicos também, que a gente faz os shapes e as modelagens que são incríveis. Então, eu trouxe ali um tecido diferenciado, uma alfaiataria moderna, uma linha de camisaria, a gente tem uma camisaria muito forte, nossas camisas, assim, vendem muito, muito bem, porque o que que eu faço? Eu tenho a clássica básica, mas eu tento trazer uma releitura para a clássica camisa branca, com o olhar, uma maneira diferente de se vestir, como a minha que eu estou usando, completamente diferente. Olha essas mangas. Olha que coisa linda. Lindo. Deixa eu ver se eu estou mostrando aqui. E é do tricoline, né? Ela é um pouquinho mais curtinha. Então, ela é no tricoline, esse tricoline é uma delícia, porque ele tem um pouquinho de algodão egípcio também, então traz um toque muito mais confortável, mas é uma camisa moderna, diferente. A gente não quer sair com aquela clássica camisa branca e uma alfaiataria. Não, a gente quer a alfaiataria diferente, que aí eu trago o tecido, e nessa coleção Raízes a gente conseguiu imprimir isso muito bem, e uma boa camisa branca, mas com um toque de modernidade ou um detalhe de um botão. Eu gosto muito dos botões forrados, então, para realmente você não trazer interferência dentro desse produto e deixar com que a modelagem seja o brilho da coleção. Então, deixar o tecido trazer essa luz, essa diferenciação para o produto, um botão que ele não vai entrar muito em conflito com tudo que a gente pode lançar. Então, a camisaria foi assim, um sucesso que nós lançamos. O nosso jeans, o Denim na alfaiataria, que também, o jeans, a gente trouxe essa leitura do jeans, a gente fez uma campanha maravilhosa, depois a gente pode até colocar imagens aqui, que eu tenho no meu Insta, uma campanha incrível de jeans, a gente trouxe macacões diferenciados, jeans também, com uma cara de alfaiataria vestido. Eu já provei, ficou babadeira, vocês vão ver nos próximos dias. Os macacões também. Os macacões são incríveis. Linda, a gente fez, né, um... Roveres, fiquem ligados aí, que vem umas imagens bacanas, que a gente vê. Então, a gente tem o nosso jeans, ele é um carro chefe, assim, da nossa marca, junto com a camisaria, e aí a alfaiataria, que eu trago sempre com tecidos diferenciados. Eu sempre quero trazer algo, fora, assim, do comum. Ou é num tecido, ou é numa modelagem. Então, se é uma camisa, mas é uma camisa completamente diferente, como essa que eu estou vestindo. Então, se é uma alfaiataria, um corte reto, moderno, um tecido, que quando você olha, pode ser até um corte básico, mas o tecido, ele cresce. E essa coleção raízes, a gente conseguiu trazer muito bem isso na loja. Então, os tecidos estão incríveis, todos desenvolvidos especialmente para a nossa coleção, pensado em cada detalhe, combinando entre si, essa união dos tecidos é muito bonito. Então, esse mix and match de coleção que eu gosto de ter, é onde facilita e traz a praticidade. E estampas, mas... Eu entrei com uma estampa quando eu fiz uma collab com uma grande amiga, minha irmã, que é a Dani, a filomena, é uma pessoa que eu amo de paixão, está sempre comigo. Então, a gente fez a minha primeira collab que eu fiz com ela. Ela é uma pessoa de estampa, a gente, nós duas, somos completamente diferentes em estilos. Foi um sucesso, deu super certo, mas a estampa, eu tento assim, eu trago a textura, a geografia, uma forma geométrica. Eu fiz estampa com ela, que foi aquelas estampas que até você tem vestido, não é? Eu tenho o croc. É o vestido da Amazônia, eu acho que chama. Ah, eu sei o da Amazônia. É, que tem uns vestidos, foi a primeira estampa que eu desenvolvi. Agora, a gente começa a trazer um pouco de estampa, mas assim, ela, essa estampa, ela é relacionada à nossa coleção. Tá. Eu não vou falar o nome da próxima coleção, porque a próxima coleção tá incrível. Ah, a gente não pode dar um spoiler? Ah, é um lugar maravilhoso, que todo mundo ama. É verão. Rio. Não, é... É internacional. É internacional. Não, é maravilhoso. Ó, já me chama pra conferir assim que chegar, porque deve estar realmente incrível. tá incrível. Então assim, é uma coleção que aí a gente traz um pouco esse DNA dessa coleção impresso nos nossos tecidos. Então, a gente cria todo um storytelling com isso. Então, numa sacola, numa seda, isso tudo, gente, que eu tô falando é maravilhoso, mas a ideia é toda do meu marido, tá? É que eu tô vendendo a ideia dele. Gente, esse casal é só amor. Tô apaixonada por eles. Ele foi o diretor criativo dessa... É, ele faz parte. Grande parte dos modelos, assim, hoje ele já, eu falo, foi uma evolução incrível. Então, hoje ele consegue entender o olhar da marca, né? Então, ele traz vários modelos. Hoje a gente tem uma variedade de modelagens muito, não é grande, assim, porque a gente já faz isso há um tempo. Então, hoje o que acontece? A gente já traz as referências, já traz o estilo, e eu finalizo olhando. Ah, eu gosto, eu vou numa parte muito final. Ele me traz, tipo, um modelo, já ali desenhado, tudo prontinho. E ele fala, ó, a gente vai colocar a nossa manga, o que você acha disso e qual tecido? Eu falo, ah, eu prefiro esse, esse. E qual que é a inspiração? Da onde que vem essas ideias, a inspiração das coleções de vocês? Olha, eu vou perguntar pra ele, que era assim, não, eu tô brincando. Não, na realidade, assim, ele me traz muito isso, eu não posso nem falar sobre isso, porque é uma área que ele traz já pronto pra mim, mais ou menos ali, como eu disse, gente, eu sou vendedora, eu gosto de vender. Não, e você é maravilhosa no que você faz. É, então eu gosto de vender, então ele me traz, Maiara, o que você acha? Vamos trazer a coleção Raízes, que traz muito a tecelagem, então a gente traz a tonalidade das raízes, então, por exemplo, aquele blazer que a gente postou, ele traz o degradê do pôr do sol, que traz ali aquele final, quando você tá numa floresta, que você consegue enxergar, então os tons terrosos, ele tá presente, então é toda essa criação, ela começa a partir disso. muitas vezes, a gente, essa coleção de verão em específico, a gente já veio com um tema, então ele me apresentou o tema, eu falei, poxa, acho maravilhoso, aí a gente começa a pesquisar sobre isso, levantar referências, e aí com o meu olhar comercial, por isso que é uma união muito linda, assim, eu falo assim, a gente tem o privilégio de ter isso, porque cada um é na sua área, e isso se complementa e se torna uma potência, porque eu sou a vendedora, e ele traz o, literalmente, toda essa gestão de produto, de estrutura, de planejamento, se torna um resultado muito importante na empresa, então quando ele traz ali, vamos falar sobre raiz, eu falo, poxa, vamos fazer terrosos, vamos trazer isso, vamos trazer uma textura, que traz um pouco de terra, e aí com a minha experiência, do que vende, do que as clientes querem, eu consigo trazer um produto mais assertivo, para a minha loja, para as minhas multimarcas. Você estuda mais o comportamento do consumidor no dia a dia, já que você está ali na loja atendendo, e ele já traz mais a expertise sobre produtos, modelos, modelagem, etc. Tudo que é viável fazer, e que fique com um custo-benefício para o meu cliente, eu quero que o meu cliente compre uma peça, e ele saia dali satisfeito, e eu quero tentar dar a oportunidade, para que ele possa escolher uma, duas, através de um bom produto, com um custo-benefício dentro do mercado, com marcas de luxo, com um custo acessível para ele. Então, isso é muito importante, sabe? Tentar trazer cada vez mais essa diversidade para o meu cliente, para poder trazer. A gente tem um lançamento de basics, que eu amo. Começamos com as básicas, então, logo mais, tem um lançamento de basics aqui na loja, que é uma basics, mas completamente diferenciada. São aquelas básicas que a gente quer ter no armário, que faz falta, mas não camiseta, malha, é um tecido que traz um comportamento melhor, ele tem um caimento e uma elegância. Então, é aquela básica que você vai usar no teu final de semana, mas você vai conseguir sair para jantar com uma boa calça de alfaiataria, um bom couro, um bom jeans, e uma basiquinha. Ai, já quero, amiga. Assim que lançar, vamos lá olhar. Gente, essa coleção, eu vou te falar, esgota muito rápido. Mas aquelas, eu só vou se você me atender. Não, mas eu vou falar de serviço. Gente, para quem quiser me encontrar, com algum problema, eu estou de segunda a sexta. Nossa, ela está sempre na loja, isso é verdade, e ela atende as clientes com o maior carinho. Eu tive a oportunidade de presenciar algumas vezes. Yomar, vamos aproveitar dessa sua expertise toda aí de atendimento ao cliente, de vendas, do dia a dia, de toda essa história, dá algumas dicas de styling para os nossos moveres. Tem alguma dica de styling que você acha que é campeã? Olha, o que eu penso, muito assim, para facilitar, uma boa camisa branca, com um bom jeans, com um corte diferenciado, eu não sou aquela pessoa que vai trazer muito acessório, muita coisa. Eu sou muito minimalista. Então, eu prefiro optar o quê? Para você não ter o guarda-roupa, para você não ter erro em style, para você estar bem arrumada, para qualquer ocasião, uma boa camisa branca diferenciada, com um toque mais moderno e uma boa calça, sabe? Que valorize o teu corpo. Porque eu acho que a mulher tem que se sentir bem. Eu acho que uma dica boa de styling é a mulher se olhar no espelho e se sentir linda. Porque ali ela vai ter o empoderamento que ela precisa. Então, quando você colocar aquele look, você se sentir que você está confiante naquilo, o que é isso vender? É trazer esse emocional para a tua cliente. Então, você, ah, não quero ter erro, quero comprar duas peças legais para ter no meu guarda-roupa. Uma boa camisa branca, uma boa alfaiataria ou um jeans. Eu, que sou mais moderna, eu opto por um jeans. Porque eu acho que um bom jeans com um corte diferente, um pouco mais reto, moderno, não com aquela cara de jeans, jeans, sabe? Mas o tecido jeans em alfaiataria. Na maioria, a Sansana tem. Tem, tem mesmo. Eu provei, eu posso garantir. E o jeans dela é bem molinho, com leve elastano. É super gostoso esse. Eu adorei. Agora, para um armário cápsula. Cinco peças que você indica para uma mulher ter um armário cápsula elegante. Bom, camisa branca, uma boa calça jeans, um básica, mas básica com estilo, diferenciada, que é o que a gente está trazendo agora, uma básica diferente, um bom blazer e uma boa calça de alfaiataria. Porque a camisa você usa, uma boa calça de alfaiataria, você põe uma camisa com um blazer, você está elegante. Esse mesmo blazer você põe com a calça jeans, e você está super elegante. Essa mesma básica você compõe com todas as calças que você está usando e joga o blazer por cima. Uma boa calça jeans, com uma boa camisa, uma boa básica, você está super bem arrumado. E aí você pode pôr uma boa calça jeans, uma basiquinha e brincar com os acessórios, com uma make, com um cabelo mais moderno, que já vai fazer toda a diferença. Verdade. Ai, maravilhosa. E você não pode nem dar um spoiler sendo que a gente vai encontrar no verão 24, 25? Ai, gente, não posso. Uma cor, uma cor. Uma cor. Azul. Azul, então. Ah, meu amor. Laranja e laranja. Laranja, eu ouvi dizer que... Azul e também... Ai, é praia. Pronto. Mas a gente está falando de tendências, enfim. Quais tendências você está observando no mercado em 2024, na moda? Olha, eu acho que assim, cada vez mais, o menos, ele tem sobressaído, né? Muito mais na moda, porque eu acho que isso leva a vida da mulher, da praticidade. Eu vou falar uma coisa pra vocês que é até engraçado. Eu vejo as tendências, eu olho as tendências, mas é muito difícil, sabe? A gente, na marca Mayara Sansana, eu não sigo nenhuma tendência, porque eu gosto de trazer o meu olhar pra marca, porque eu acho que isso é o grande diferencial da minha marca. Um exemplo, por exemplo. Eu amo oversize, blazers, estruturados, eu gosto. Tem uma super tendência, todo mundo tem usado muito. Amo brincar com moletom, com couro. É muito o meu estilo. Mas o que eu acho, eu não tento trazer, por exemplo, pra aquela cor do momento. Eu acho incrível. De repente, pode ser que tenha algumas peças, mas eu acho que eu tento trazer a minha identidade, é trazer a minha tendência. Porque o que acontece? Senão eu vou ser mais do mesmo. Daqui um tempo, todas as marcas vão estar com a mesma coisa. E a mesma tendência é todo mundo. Então, ah, tá usando rosa. Você não fica saturado uma hora de você ver tanta rosa? Que foi o que aconteceu com o Barbicor. Ninguém aguentava mais. É, e tu mais vê rosa, né? É, ah, tá usando... Ela tá de rosa hoje. Não, mas é porque essa eu achei interessante o corte. Só por isso. Mas é o que eu tô te falando. Aí você fica naquela cor. Então, mas é o diferencial. Ah, naquele momento. Ah, tá usando, sei lá, um moletom, um blazer, um blazer, um blazer, blazer, blazer. Então, assim, é uma coisa que... Como hoje a internet, ela pulveriza muito rápido a informação. A informação cansa. E o acesso. É, e o acesso é muito rápido. Você cansa de ver aquilo. Então, automaticamente, a moda, ela tem um tempo. A gente faz seis meses antes uma coleção. Não é rápido, assim. Então, quando você vai lançar aquilo, a internet, ela já desgastou essa informação de uma certa forma que quando você lança aquele produto, ele tá velho. Ele fica velho muito rápido na internet, porque é uma velocidade muito rápida que as coisas acontecem. Então, por isso que eu tento trazer um olhar, sabe? Eu tento trazer, por isso da atemporalidade da minha marca. Ela não tem uma tendência. Ela tem o estilo dela. O estilo Maera Sansana. E aí, aos poucos, eu vou agregando. Igual, eu sempre fiz malha, eu sempre fiz moletom. Na nossa coleção de verão, a gente volta com os nossos conjuntos de moletom. Eu amo, aeroluc. É, que a gente sempre fez há muitos anos. Eu fazia na época de aloja no salão. Todo mundo me conhece, as minhas clientes, por isso. Então, é uma coisa que a gente sempre teve. Eu amo o conjuntinho, que eu acho que facilita, que é prático. Sempre que eu tô com uma calça, com certeza tem a blusa ornando. Eu sou dessas também. Porque facilita. É, facilita. Então, isso é a tendência da minha marca, entendeu? É essa facilidade, essa praticidade. O olhar, em geral, a gente, óbvio, tenta ver a sustentabilidade. Eu prefiro muito mais olhar uma tendência numa sustentabilidade, do que tá de inovador, de o que eu posso agregar pra minha marca, dentre outras marcas que estão trazendo no mercado. Uma collab diferenciada, uma maneira de uma comunicação diferente, porque tem muitas marcas que são inspirações, né? Então, a maneira de comunicar, de como fazer, mas não necessariamente uma tendência de moda. Porque eu criei a base do meu DNA e é aquilo que eu tenho que seguir. Você falou de sustentabilidade. Quais práticas a Mayara usa na marca dela de sustentabilidade? Hoje a gente preza muito o equilíbrio, né? Dentro da nossa empresa, o propósito é o equilíbrio. Então, nós temos alguns tecidos planos que são sustentáveis, que a gente tenta trazer ali os tecidos que vão ter a parte de reciclável, de fios de poliéster, que tem todo um trabalho. Então, o nosso produto 100% é feito aqui no Brasil. Então, a gente busca também indústrias, textos que trazem também essa credibilidade e tem essa certificação. A gente tem alguns pontos entre tag e sacola que são recicláveis também. Então, são feitas de papéis recicláveis. Mas eu trago o equilíbrio. Porque hoje é um processo muito caro também para trazer dentro do Brasil. É um processo caro e isso encarece também todo o teu custo e toda a tua cadeia produtiva. Então, eu tento trazer o equilíbrio e tentar um pouquinho, o mínimo que eu posso fazer a minha parte. Então, eu vou ter alguns tecidos que eu vou trazer a sustentabilidade. Eu vou tentar trazer um jeans que não vai ter tanta porque o jeans, o problema dele é a lavagem, né? Nossa, a água que você utiliza. A água que é utilizada. Então, eu tento trazer de uma lavanderia que já está trazendo a modernidade. E aí que eu falo para vocês de uma tendência. É seguir a tendência do quê? Poxa, hoje tem indústrias, lavanderias que vão trazer esse jeans que vai ser lavado de uma maneira que vai gastar menos água. Pô, é isso que eu vou trazer para a minha empresa. É isso que eu quero. Então, é essa tendência que eu vou seguir. Então, eu tento buscar ali de uma certa forma dentro da minha cadeia que eu tenho de fornecedores, de mão de obra, de tudo isso, aonde eu posso trazer a sustentabilidade. Então, hoje eu posso dizer que a gente tem um jeans que a gente procura trazer com uma lavagem muito menos impactante para o meio ambiente, os tecidos que são sustentáveis, as nossas sacolas, o nosso tag também, que acaba sendo. Então, é um equilíbrio para que a gente possa contribuir um pouquinho aí. Ai, muito legal. Gente, eu poderia ficar aqui cinco dias falando com ela, mas infelizmente a produção já está me olhando ali que a gente precisa encerrar. Meu Deus, eu tenho muita história, né? Antes da gente fazer o Mover a Língua, eu queria saber, se eu for na loja da Maiara, que eu já fui, qual experiência você proporciona para o teu cliente? Eu acho que principalmente a experiência do bem-estar, de você poder se sentir à vontade, uma experiência de você poder conhecer uma coleção, de você poder escolher e a hora que você provar aquela roupa, se identificar com o produto. Então, a qualidade e a experiência do bem-estar para a minha cliente. Acho demais. Porque ela é única. Todas são únicas na loja. Eu me senti super única também. É exatamente isso. É uma experiência única. Cada uma vai ter a sua experiência. Maravilhosa. E aí, falando em experiência, eu queria te fazer uma pergunta. O que você espera quando você vai abastecer o seu carro? Ai, um bom atendimento, né? Porque assim, juro para você, não é tão legal abastecer o carro, né? É uma coisa que a gente, mulher vai e faz. Mas quando você chega num lugar e tem um bom atendimento, você vai voltar naquele lugar. Porque a pessoa começa a te conhecer, já sabe o quanto você coloca, o quanto você veio, o quanto tempo que você demora. Então, e a qualidade óbvio do produto, né? Que eu acho que é quando a gente tem algum negócio, a qualidade é fundamental. Mas eu acho que um bom atendimento é fundamental, né? Eu acho isso muito engraçado, né? A gente que trabalha com varejo, a gente observa muito o atendimento dos lugares que a gente frequenta, né? Se você está procurando aí um bom atendimento e um combustível de excelentíssima qualidade, eu preciso te apresentar o nosso patrocinador, que é a Rede Arinela, que é uma rede de postos de combustível que está no mercado desde 1984 com 12 unidades na Grande São Paulo. Tem, inclusive, no ABC. Ai, gente, eu vou postar nos meus stories, tá? Eu posto, que eles vão adorar. Então, a Rede Arinela se preocupa muito com o atendimento, com a qualidade. A Rede Arinela é o lugar onde o atendimento e a qualidade fazem a diferença. sigam a Rede Arinela no Instagram, arroba rede ponto Arinela, que eles estão postando várias promoções agora do Dia do Consumidor. Você pode até ganhar um tanque de combustível grátis. Gente, olha lá, a gasolina está cara, então é importante. Não, pode confiar que a Rede Arinela eu garanto, né? Claro, é de excelência. Aqui a gente sempre fala muito bem deles. E voltando para o nosso, para o nosso papo aqui, vamos fazer o mover a língua? Bora. Bora. Você começa, Bia? Começo. Então, bora. Moda. Minha vida. Bom retiro. Meu início de um sonho. Olha. Sucesso. Resiliência. Tendência. Cada um com a sua. Camisa. Indispensável. E-commerce, que é uma coisa que eu não perguntei aqui. Você não tem e-commerce. Como assim? Não, a gente está em breve para montar. Em breve, o nosso e-commerce está no ar, mas como eu falo que eu gosto de fazer tudo com muito planejamento. Como a gente, quando você já passa por muitas coisas, você vai aprendendo a gerir o teu próprio negócio. Então, o e-commerce é uma nova fase que vem para a Mayara Sansana, mas ele tem que estar atrelado a outros fatores. Não simplesmente só um e-commerce aberto no ar e ok. Não, vamos fazer uma maneira diferente, vamos fazer um lançamento para esse e-commerce, vamos colocar ele definitivamente no mercado. Como eu tenho a minha loja de varejo muito bem posicionada, muito bem colocada, o meu e-commerce também tem que ser do mesmo estilo. Então, a gente está fazendo esse planejamento para poder que a gente possa fazer esse lançamento bem especial e que seja algo concreto e que faça diferença na minha empresa. Não quero só ter um e-commerce para falar que eu tenho. Tem que ser estruturado. Tem que ser estruturado e ele tem que ser rentável. Com certeza. Para não ter uma frustração nem do cliente nem da empresa. Com certeza. Então, suas vendas então é a loja física no Iguatemi e o WhatsApp deve bombar. O WhatsApp é o que a gente faz bastante pelo WhatsApp. A gente entrevista muita gente e fala que o WhatsApp é um excelente canal de vendas. Sim, o WhatsApp nosso é muito forte e principalmente quando a cliente já começa a conhecer a nossa modelagem, já conhece do produto, as próximas compras são muito mais fáceis também de fazer porque já tem essa... Já sabe mais ou menos já sabe como vai cair, o que ela vai querer. Mas em breve o nosso e-commerce está no ar. Então, fiquem ligados, Moveres. Shopping Center. Desafiador. Resiliência. Minha história. Elegância. O Simples. Empreendedorismo. Tem que amar muito e querer muito. Marca. A minha. Ah, eu amo esse momento. A minha. E agora, Márcia, vamos encerrar porque a produção vai me matar. Se você quiser deixar um recadinho para os nossos moveres, fala aqui nessa câmera. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo carinho, por estar aqui com vocês e eu acho que se você tem um sonho, se você acredita nesse sonho, o preço, ele é alto, vai doer, mas acredite, continue. porque o final, ninguém pode parar. Você é o único inimigo do teu próprio sonho. Então, não desista. Acredite. Ai, que lindo. E siga, né? A Maia é um grande exemplo disso. Maia, deixa para o pessoal que está em casa ter o arroba, como que o pessoal pode te encontrar. Eu sei que pode encontrar na loja do JK, porque eu já encontrei várias vezes. Agora, fala um pouco da internet. Bom, vou deixar meu Instagram, é o arroba as tendências também, mostrando todas as novidades. E a nossa loja, que fica no Shopping JK em Guatemi, fica no segundo piso. E também, através do nosso Instagram, você tem o canal ali do link que você consegue. Se você é uma multimarca e queira conhecer ou levar o meu produto para a tua cidade, você pode encontrar através do WhatsApp, da multimarca ali que entra no atacado, que a gente tem um time disponível também para poder apresentar a nossa coleção para que você possa ter o nosso produto na sua cidade. Maravilhosa. Vendedora ela, hein? Gente, é claro que eu trouxe um presente para vocês. Vocês estiveram na loja. Então... Maravilhosa, obrigada. Ai, será que é o que eu quero? Aqui ela tem jogada, né? É a minha, né? Uau! Ai, meu Deus, com muito carinho. Obrigada. Ai, meu Deus. Quero que vocês usem momentos especiais. Ai, que liga! Amei! Deixa eu por aqui o vestido jeans. Eu já tinha provado esse que é o blazer, ó. Nossa, tudo. Muito obrigada, Mar. Nossa, mas amei muito. Amamos, em breve. Luquinhos novos. Não, e dá para usar com tudo. Quero te ver aqui no Mover. Nos próximos episódios. Nos próximos episódios, tá? E no cheiro. Ah, e esse é o nosso... Acabei... Eu já tinha um cheiro, desenvolvi agora. Marquete ocupativo. E esse é o nosso cheiro. Eu desenvolvi. Eu sou... Tem um cheirinho de capim-limão. Apaixonada. Eu sou apaixonada por fragrância, por perfumes. É muito importante. E esse é o meu cheiro. Cheiro chique. Que bom. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, sério. Gente, eu amei esse episódio. Mar, foi um prazer imenso te receber, saber mais sobre a tua história. Foi incrível. Ter esse exemplo para mim mesma, porque muitas vezes a gente se depara com algum desafio no nosso cotidiano e a gente pensa duas vezes, vale a pena seguir em frente? Ou às vezes a gente acaba ficando doente? E você, com toda essa história que você trouxe para a gente, você me dá razões para continuar dando o meu melhor todos os dias. Eu espero que a nossa mensagem tenha impactado os nossos moveres de alguma forma e espero que a nossa amizade cresça a cada dia. Obrigada. Obrigada. Eu agradeço, gente. Cabe pelo carinho e eu acho que eu saio daqui feliz por toda a história, a minha história, todas as dificuldades. Hoje, talvez, tenha esse propósito de eu poder impactar algumas vidas e poder estimular e levar força. Então, talvez, teve um significado eu passar por tudo isso para eu poder dividir. se de alguma maneira eu posso impactar quem está assistindo ou vocês para que seja uma evolução, para que você possa correr atrás do teu sonho. Isso, para mim, não tem preço, porque eu estou fazendo a diferença na vida de alguém. E como várias pessoas fizeram na minha por inspirações para que eu pudesse estar até aqui. Então, eu fico muito feliz, agradeço o convite e, com certeza, eu volto aqui muito em breve para contar as expansões, tá bom? Isso, para a gente fazer capítulo 2, 3, 4, 5 e 6. Com certeza. E antes da gente dizer tchau para vocês, vocês não podem esquecer de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, deixa lá o seu comentário, fala para a gente se você gostou desse episódio, também comenta para a gente quem vocês querem ver aqui nos próximos, né? Sim. E fiquem ligados, porque os nossos episódios vão mover a sua mente de algum jeito todos os dias. É isso, um beijo, gente. Beijo, tchau! Tchau!